8 de julho de 1998, eu criei o nome Literatura Marginal, eu trouxe de uma reportagem de jornal o nome Literatura Marginal, me apropriei dele e falei, agora é meu. O que vocês usavam para falar mal de outros escritores, para falar que o gênero é ruim, eu vou pegar esse nome e vou fazer um movimento na zona sul de São Paulo, no Capão Redondo. A resposta que tenho e que a maioria tem, geralmente são ilusões. A Vida e a Obra de Zé Celso. Último encontro da Literatura Marginal de 25 anos. Agradeço a presença de todos vocês. Uma salva de palmas para o Zé Celso, por favor. Boa noite. Se a gente não honrar os que fizeram uma jornada tão grande, tão bonita, a gente também não está valendo muita coisa quando a gente se for. Tem que ter essa memória. Quero agradecer a presença de todos vocês, a quem está chegando. A gente sabe que vai chegar muita gente ainda que está vindo de longe. Mas a gente sempre começou no horário, hoje ainda atrasamos 20 minutos. Então, esse é o encontro final session da Literatura Marginal. E prometo responder as perguntas depois por quê. Mas a Literatura Marginal surgiu em 1998, quando na porta da minha casa... Isso é a Literatura Marginal de São Paulo, Zona Sul. Vou ser bem específico, porque tem milhares de Literatura Marginal por aí. Todas elas dignas, todas elas fundadas nas quebradas, muitas delas. E eu estou falando da nossa aqui. Vou ser bem específico, da nossa. Então, em 1998, a gente trocando ideia, na porta da minha casa, a gente decidiu usar esse nome, que era um nome que os jornalistas usavam para poder zoar a imagem dos escritores que eles consideravam Literatura Marginal. Entre eles, Lima Barreto, que era um cara sempre citado como Literatura Marginal. Então, a gente pegou esse nome. Isso é uma tradição das periferias de São Paulo, de pegar os nomes que as pessoas falam, favela, quebrada, gueto, moleque, marginalidade, pivete, ladrão, e pôr isso como movimento, pôr como camiseta, pôr como grito de resistência. Então, a gente tirou o significado do nome Literatura Marginal como uma coisa usada para poder zoar, para poder fazer uma imagem ruim, e a gente trouxe como movimento. Então, em 1998, a gente fez o primeiro símbolo, o Souti Gama fez o primeiro símbolo da Literatura Marginal, e a gente, na quebrada, começou a usar esse nome, porque a gente não se considerava literatura contemporânea, não se considerava os novos escritores de São Paulo, a gente não se considerava nada, na verdade. Em 1999, eu levo esse nome para Caros Amigos, e com o Sérgio de Souza, a Marina Amaral, eu mostro para eles um desenho da Literatura Marginal, eu falo, eu queria fazer uma revista que fosse só de autor inédito, só pessoas de periferia que escrevem. E ele falou para mim assim, se essas pessoas existem, então você traga aqui os textos para mim. E eu levei lá carteira de trabalho escrito texto, folha de pão escrito texto, tudo que vocês imaginam que os autores me entregavam na mão, eu levei para ele, e principalmente aquelas impressoras matricial, sabe? Aquelas impressoras, quase que você não entendia o que estava escrito, muitos autores me entregaram daquele jeito, muitos autores eram autores também que estavam presos, me ligaram e, através do telefone do orelhão, perto da minha casa, eu anotava os textos que eles falavam. Um deles foi o Gato Preto, que recitou para mim os textos. O Gato Preto é um cara que não escrevia os textos, ele recitava os textos, nenhum vestígio de escrita a gente nunca viu do Gato Preto. Todo o texto que eu publiquei do Gato Preto, por exemplo, foi recitado. E uma vez eu falei para ele, você podia me facilitar o trabalho e entregar o texto para mim? E ele falou assim, se eu tivesse esse texto escrito, eu entregava, mas eu nunca escrevi. É tudo de cabeça. Assim como vários outros autores depois me procuraram, do Rio de Janeiro, de outros estados, e eu ali, morando aqui no Capão, no Jardim Comercial, tentava atender um ou outro. Então, atendia o Hidson, o do Gueto Chabaz, hoje conhecido como do Gueto Chabaz, atendia o Alain, do Santos, atendia vários outros escritores, o Edson Veoca, do Rio de Janeiro. Entre todos esses escritores, foram 59 autores que a gente publicou nas três revistas. A primeira revista, Caros Amigos, da Literatura Marginal, ela passou o número de vendagem da própria Caros Amigos, e a gente fez uma distribuição dessa revista, muito importante, que até hoje reverbera com muitas pessoas que surgiram na poesia, no conto. Por quê? Porque nós pegamos a distribuição, na época de banca, eu, o Wagner Nabuco, da Caros Amigos, o Sérgio de Souza, a Marina Amaral, a gente sentou e mapeou as bancas de periferia do Brasil todo. Então, a gente falou, não, vamos distribuir essa revista nas periferias, porque é o público que a gente quer alcançar. E essas revistas foram entregues, mas, primeiro, uma coisa inédita no Brasil, nas bancas periféricas. Porque a gente sempre achou aquele discurso que as pessoas falam, ah, pobre só lê caras porque só tem caras. Ah, as pessoas são pobres porque lê caras porque só lê titi porque é revista de fofoca que tem na banca. A gente falou, então, vamos colocar revistas de literatura marginal nas bancas, e com desenhos grandes, coloridos, fonte grande, que também o nosso povo tem um problema com o negócio de fonte, porque as pessoas já têm dificuldade para ler, para emergir no texto. E aí, a fonte é pequenininha, daquele jeito que a cara dos amigos fazia. Então, nós crescemos as fontes. O Leprechal, que é um grande capista, que fez a capa do Sabotage, de vários outros caras, ele fez vários desenhos para a gente também, assim como o Sout, e a revista foi para o mundo. Eu pegava a torre com os desenhos e o texto, junto com o Sout, a gente pegava o ônibus, ia para a revista, porque a gente não tinha HD, não tinha nada, eles decupavam, arrancavam o HD da torre, colocavam no computador deles, pegavam os arquivos, baixavam, devolviam a torre, e a gente trazia para o Capão Redondo de novo. Essa revista foi feita desse jeito, ela vendeu muito, muito bem. E vocês sabem que a gente tem uma questão, quando se fala de autor de periferia, de gente da quebrada, que é assim, se vender pouco, você não recebe, se vender muito, você também não recebe. Então, a gente pegou o encalhe dessa revista, que foi exatamente 11 mil edições. Esse foi o meu pagamento da revista Literatura Marginal Atum. 11 mil edições. Eu coloquei tudo em uma casa que eu aluguei, eu morava nessa casa, um colchãozinho lá dentro da casa, eu coloquei as revistas lá, eu e meus amigos da época descarregávamos essas revistas em todas as favelas que a gente ia. A gente ia nos shows, o Wilson está aí, ele pode comprovar, a gente levava nos shows de rap, em 100% favela, independência, som de rua, onde fosse a gente levava, leva 500, leva 600, leva 1.000. Fomos em show do Sesc, fomos em show de hip hop e a gente espalhou esses 11 mil exemplares. Quando foi publicado o volume 2, o encalhe também, 14 mil edições. A gente foi lá e pegou o encalhe todo, em vez do encalhe ir para o corte, que é para onde vai, eles vendem para uma fábrica de papelão por quilo, tipo assim, para vocês terem ideia, custa 200 reais, 14 mil revistas, vai dar 200 reais de dinheiro para os caras. E a gente pegou esses 14 mil exemplares e distribuímos nas quebradas também. E o volume 3 também. Com o primeiro volume da cara dos amigos de literatura marginal, a gente ganhou um prêmio APCA, onde eu fui buscar com o Duda, com o Soti, com o André, com o Joab, e a gente não tinha condução para poder pegar o ônibus. A gente ganhou um APCA por uma revista, a gente ganhou da revista Veja, esse APCA, em 2001, e a gente não tinha condução para poder pegar. A gente passou por baixo, e eu cabia embaixo da catraca, só para antes de alguém falar. A gente passou por baixo e pegou essa revista. Então, isso já faz 25 anos. Daí para lá, surgiram os saraus, com o nome Sarau, porque antes já tinham os encontros, mas não era o nome Sarau. De lá para cá, surgiram vários escritores, vários poetas, e tinha muita gente escrevendo antes de mim também. Hoje, a gente está comemorando 25 anos, e a gente veio na fábrica São Luís, porque é uma fábrica simbólica, é uma fábrica que trabalha de verdade, que é cheia de gente andando o dia inteiro para ir para cá, ao contrário de outras instituições que não são abertas para o povo. Então, muito obrigado, pessoal da fábrica, que você deu espaço mais uma vez, que deu espaço para o nosso público estar aqui. É muito importante estar dentro de uma casa como essa aqui, o trabalho do Diego, e de todo mundo que acompanha ele. É muito digno, é muito próspero, e é muito do povo. Se todo mundo fizesse uma gestão de uma casa como eles fazem aqui, o nosso povo estaria muito melhor. Certo? Eu queria chamar, o primeiro convidado, o Vanessi Cordel, para a gente bater um papo. Salve de palmas para o Vanessi! Eu escrevo uma literatura que também é marginal. Por quê? Porque eu escrevo o Cordel. E o Cordel vem justamente do Nordeste, concebido por um homem que também nasceu à margem, chamado Leandro Gomes de Barros. e a gente se reunir para celebrar a literatura marginal ao lado do Ferréis. É um evento assim grandioso, é algo maravilhoso, que merece ficar registrado e merece ser celebrado sempre. Porque a literatura, a literatura marginal, ela encontra também os marginais. Onde tiver uma pessoa no gueto, lendo um livro, lendo uma poesia, de alguém que escreveu naquela condição, no meio social em que vive, numa favela, aí está a literatura marginal. Já quebrou o protocolo, porque não estava combinado que era eu o primeiro, não. Está vendo? Mas é verdade mesmo. É. Agora que eu lembrei. É, olha aí, está vendo? Mas é melhor fanhoso do que sem nariz. Vamos, vamos... Mas perdoe, porque dois Covid, você sabe, né? É, não, faz esquecer, né, Ferréis, as coisas. Eu me esqueci. Eu jurei que era você. Na hora, eu... Não era não. Eu te combinei realmente com outra pessoa. Foi feito um conclave para decidir que não era eu. Foi. Inclusive, o outro se recogiu. O outro ficou pasmado ali. Está pretérito, bege. É, mas eu acho que era o destino. É, né? Você quer que eu te mande embora e chamo ele? Não, já está aqui. Vamos gastar logo o nosso tempo. Vamos, vamos. Vanessa, você é um cara que veio pela literatura de Cordel, que é uma literatura militante também. Eu acho muito importante estar aqui na casa, num evento de teatro marginal, um cara do Cordel, um cara que batalha, que faz suas vendas também, que carrega a bolsa com peso, mas que tem uma literatura muito culta. Qual o seu estudo, mano? Olha, eu sou formado em História pela Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou baiano, mas, quando eu estudei, não tinha ProUni ainda. Tinha que se lascar todinho. E aí eu não passei na Bahia, no vestibular da Bahia, porque na Bahia, olha a dificuldade, eu tenho dificuldade seríssima, não sei se é o problema de todo escritor, com as áreas de exatas. E nos vestibulares públicos da Bahia, entra todas as áreas, para qualquer vestibular. Você faz História, tem prova de Matemática, de Química e Física. Eu digo, eu não vou passar nessa gota serena, não. Aí descobri que na Paraíba não tinha, eram as não-humanas, não entram as exatas nas áreas de Sociologia, História, Geografia. Eu digo, é por lá que eu vou fazer, que lá eu passo. Aí passei, passei, quatro anos na Paraíba estudando. Foi essa a formação. E você já escrevia na faculdade? Já. Eu comecei a escrever o cordel antes de eu ir para a faculdade, quando eu fui-me embora, porque eu sou de uma cidadezinha, minha irmã está ali, é verilda, eu sou de uma cidadezinha chamada Banzae, tem 11 mil habitantes. Eu acho que agora com o censo diminuiu, inclusive. Essa esquina aqui. É, na mesma rua tem as duas placas, bem-vindo e você volta sempre. Aí eu fui para essa cidade de Paulo Afonso para estudar, que a pretensão era ser padre. Eu fui-me embora com a proteção de ser padre. Eu trabalhava em uma paróquia e tudo mais. E aí o cordel já estava na minha vida, mas eu fazia o repente cantado, trabalhando na roça, Ferréz, não com a viola. E aí, quando eu fui para a cidade grande, não tinha mais o trabalho na roça nem a cantoria, aí eu migrei para o cordel e comecei a escrever. Mas o pessoal que não sabe, de repente, na roça, você não chegava lá e cantava? Tinha o pessoal que já cantava antes e você foi trabalhar e foi pegando com eles? É, isso era uma tradição, era uma cultura lá na nossa terra de ter a cantiga de trabalho, chamava batalhão. A palavra batalhão, no nosso caso lá, Ferréz, queria dizer duas coisas. O batalhão era o encontro de 50, 60 homens para trabalhar na roça de uma pessoa. Por exemplo, você tinha uma roça, uma terra que você não estava dando conta de fazer o serviço. Então, a gente convidava os amigos para ir fazer aquele serviço num dia. E aí, esses 60 homens, a gente trabalhava o dia todo cantando o repente, um repente de improviso acompanhado com a batida da enxada. Era assim que acontecia. E o grupo maior respondia um refrão e dois repentistas, um numa ponta do eito, outro na outra, fazia o repente de improviso. Você pode dar um exemplo? Posso. Então, por exemplo, tinha lá um refrão, tinha um refrão muito conhecido assim, não sei, não vi. Aí todo mundo respondia, vamos lá vocês. Não sei, não vi. Valei-me, Nossa Senhora. Não sei, não vi. Mãe de Deus, me acuda cá. Não sei, não vi. Nem mando o poder no ir. Não sei, não vi. Nem prometo para faltar. Não sei, não vi. Hoje há literatura. Não sei, não vi. Viemos comemorar. Não sei, não vi. E Ferré já nos falou. Não sei, não vi. Que vai nos abandonar. Não sei, não vi. Nós vamos fazer apelo. Não sei, não vi. Para Ferré continuar. Não sei, não vi. Na batida da enxada. Não sei, não vi. Nós viemos para cantar. Não sei, não vi. Então era isso, Ferré, isso que acontecia. Então, 50, 60 homens. Teve encontros de ter 100 homens. E aí tinha uma outra modalidade que era chamada o Batalhão Roubado. O que era esse Batalhão Roubado? Por exemplo, eu via que Marcelino tinha lá uma roça e Marcelino não estava também dando conta. O que acontecia? Eu me juntava com você. Ferré, vamos pegar Marcelino em uma peça. Aí nós começávamos a convidar todo mundo para tal dia estar na roça dele. E sem saber de nada. Convidava ele, inclusive. Três da manhã a gente começava a se encontrar num lugar. E aí, todo mundo reunido, soltava foguete, bebia cachaça, é claro. E Marcelino já lá no meio, sem saber de nada. E a gente ia cantando até a roça. Chegava lá na frente da roça, diria, ô, Marcelino, você é o escolhido. Aí o cara se lascava, porque tinha que preparar comida, matar o boi, ou matar o carneiro, ou matar o porco, tadinho. Os bichinhos eram quem perdiu a vida, não era? E aí, e comprar a bebida, a mulherada logo se reunia na solidariedade, nove horas da manhã estava todo mundo tomado café. Então, esse era o batalhão roubado. E aí você vai para a cidade, começa a escrever por causa dessa falta da cantiga, do cântico e tal, e aí você publica isso aonde? Ou mostra para quem no começo? Ah, Ferré, isso foi difícil. O primeiro cordel é a biografia do bispo da Diocese de Paulo Afonso. Eu escrevi, ele morreu em 98, olha o Lucas Mangano ali. Aí o bispo morreu e eu fiz a biografia, porque eu conhecia, trabalhava com ele. Depois, o que aconteceu? Eu fiquei quatro anos sem publicar, porque não tinha o dinheiro. Eu já procurava a editora Luzeiro aqui em São Paulo. Mas, rapaz, as editoras têm aquela carta diabólica, demoníaca, que manda para todo mundo. O seu texto é muito bom, mas, infelizmente, não atende a nossa linha editorial. No entanto, nos colocamos à disposição para o que você precisar. Eu digo, não, eu preciso ser público, essa miséria. Mas a carta não é assim, demoníaca? Eu espero que Nivaldo Brito, dono da CELIN, não escreva essa carta para a gente. Ele fala não. Ele fala não. E aí, eu mandava para a Luzeiro e nem resposta tive, nem resposta tinha. A Luzeiro estava mudando, tinha mudado de dono, tudo mais. Aí, como o Dom Mário era conhecido, eu peguei uma carona no nome dele. e eu era muito conhecida em Paulo Afonso, o pessoal da igreja, pedi patrocínio. E aí, eles patrocinaram o primeiro cordel. Aí, a Verilda fazia serviço social aqui na Unisa e o professor, dando aula lá, falou sobre cordel. Aí, ela disse, eu tenho um irmão que faz. Aí, agora, o professor disse, traga ele aqui, ele está na Bahia. Aí, agora, demos um jeito, vim, e, claro, ninguém no começo ganha nada. Portanto, se você está começando, se prepare para se lascar, passar fome. Por isso, tem uma carta do poeta Hilke que diz assim, Ferréz, você só escolha aquilo que você quer como profissão se você estiver disposto a passar fome. Porque, no começo, não vai ser fácil para ninguém. Olha aí como foi você começando a literatura marginal, como foi publicar o Capão Pecado. mas, enfim, aí, vim para cá, lançamos o cordel na UNISA, surgiram várias palestras, e aí, em 2001, e a coisa foi acontecendo, em 2001, eu já conheci Marcelino Freire aqui, porque tinha uma mulher que minha irmã trabalhava, que conhecia ele, e aí, a coisa foi, aí, depois, eu volto para a Bahia, é um sofrimento da peste. Deixa eu te perguntar agora uma questão referente ao Marcelino. Se você achasse que o Marcelino, se a pessoa que te apresentou, se o Marcelino não fosse no destino, qual é a chance da pessoa apresentar você para ele? Eu acho que nenhuma, porque a primeira coisa que ela disse à minha irmã, tem um rapaz aqui, foi bem assim mesmo, tem um rapaz aqui chamado Marcelino Freire, que ele é de lá, do Nordeste, e ele também deve gostar dessas coisas de cordel. Vou apresentar, aí fez a ponte. Incrível, não é? É. Ou seja, se fosse um cara de São Paulo aqui, não tinha proximidade nenhuma. Não tinha, não é? Então, tinha aí, e Marcelino morou em Paulo Afonso, que eu também morei, não é? Então, teve tudo isso. E aí, desde então, a gente não perdeu o contato, mas aí eu voltei para estudar, fiquei um tempo lá, mais quatro anos, e só em 2007 é que eu venho para São Paulo, já com 20 mil cordéis publicados, vendidos. Aí eu já tinha conhecido gente da Editora Luzeiro, aí facilitou a minha entrada na Luzeiro, e facilitou, foi abrindo as portas, não é? A gente vai batendo, não é, Zé Sarmento? A gente vai recebendo não, 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 não é? Paulo Batista, que está aí, a gente vai recebendo não, mas até que, pela insistência, a gente consegue, não é, Ferreira? Não desistir. Não desistir jamais. E tem muitos autores aqui também, pessoas que estão escrevendo, alguns já têm sua carreira, mas ainda estão tentando estabelecer, outros já estão estabelecidos um pouquinho, não é? Qual o conselho que você dá, porque hoje você vive de literatura? Diga-se, pessoal, é importante hoje, e eu estou bem assim, explicando tudo, porque está filmado, e eu quero que isso aí vá para vários lugares, que a gente pôr na internet, que é muito importante o cara que está lá em Maceió, que está em Manaus, que está na Paraíba, que não tem acesso a esse dia de hoje, que ele possa ver e falar, pô, olha, aquele conselho me serve, me é útil, eu acho que a gente tem que ser útil para as pessoas, sabe? Eu vejo muitos eventos, muitas palestras, que as pessoas fazem palestra para ela, contando só a coisa dela, o livro dela, o personagem dela, e o povo em geral não tem, a gente é famoso por espalhar, onde a gente vai, a gente espalha. Então, assim, qual o conselho que você daria para poder a pessoa sobreviver de literatura e não só de livro, porque tem diferença das duas coisas, sem diferença. Olha, Ferreira, eu acho que nós estamos no caminho certo. Você é um escritor de sucesso, eu também sou, vou reconhecer que sou. Em 22 anos, eu vendi 200 mil exemplares, 230 mil. Tortuarado vendeu isso em menos de um ano? Vendeu, mas tem mídia, tem tudo, nós não, é nessa ralação. E quanto tempo de carreira? Em 22 anos. 22 anos de carreira. O ex-presidente, com poucos meses desempregado, já posou nu, quase, praticamente. Ah, afinal. Você nunca teve que postar a barriga. Não, e também não ia querer muito, não, assim, só desquei os olhos. Então, Ferreira, é muito gratificante saber que a gente tem dado certo. Por exemplo, eu chego aqui hoje, encontro Dona Vera, a mãe do Lucas, que disse que veio para me ver. Eu pensei que era para mim. Não, primeiro eu, depois você. Porque ela falou isso para mim ali também. Foi mesmo? Então, foi o Lucas que mandou dizer. Então, para você ver, Ferreira, isso que é alegria maior do que essa, a gente ter esse público maravilhoso nos assistindo, isso é bom demais. Então, a gente deu certo. Então, o conselho que eu dou, não desista. vão dizer não, vão, não importa, mas alguém dirá sim. Alguém dirá sim. E é pelo sim que você tem que lutar. Porque o não nós já temos, Ferreira, sem ninguém nem dizer. Então, vamos lutar para ouvirmos o sim. E eu tenho plena convicção de que temos dado certo. Por exemplo, a desgraça que nós passamos nos últimos quatro anos fez a gente produzir muita literatura. eu fiz dois livros sobre esse período trágico. É ruim? É. Mas é preciso registrar, Ferreira. É preciso a gente dar pitaco. Então, é por isso que eu acho que a gente está no caminho certo. Nós vamos progredir cada vez mais, porque a literatura tem ganhado espaço. Agora, para nós da periferia, marginal, né, Ferreira? Eu sou marginal. Eu sou do Nordeste. É a periferia. A minha literatura é marginal. Você falou das tantas marginalidades que existem. O cordel é marginal. Você vê, Leandro não é citado por Antônio Cândido, o maior estudioso da literatura brasileira. E Leandro Gomes de Barros não é citado. Mas aí é legal as pessoas saberem que eles até tentaram me contratar recentemente para poder falar sobre Antônio Cândido. Então, assim, a história da elite ela é reclassificada e elitizada o tempo todo. Ela é visibilizada o tempo todo. Eu não topei. Eu falei, não, eu não vou falar de Antônio Cândido. Eu não tenho nada para falar sobre ele. Não, mas é um estudioso importante. Boa sorte para ele. Mas eu nunca veio aqui. Eu não conheço. Mas se fosse sobre Leandro, você teria o que falar. Porque seu Raimundo lhe levou. Nossa amizade se deve ao seu Raimundo. Que seu Raimundo levava você para o Largo 13 para comprar cordel. Foi aqui que eu conheci seu Raimundo. E seu Raimundo fez um elogio a mim que eu vou dizer, que hoje eu vim para me mostrar. Não, você não. Não vou, não? Você vai falar isso? Vou. Mas no meu evento? Vou. Fale. Fale para o seu Raimundo. Olha, Ferré já apresentou para o seu Raimundo, o pai dele, até ganhador de prêmio Nobel de literatura. Sim. E seu Raimundo nunca ligou muito. Aí quando disse, pai, hoje vai ter Varnecice, em 2016. Hoje vai ter um poeta de cordel lá na literatura marginal, viu? Vamos lá. Aí seu Raimundo disse, agora você trouxe um escritor de verdade. Quer elogio melhor? Hein, Ferré? Ave Maria! Isso é um elogio maravilhoso. E tudo isso, a nossa amizade, a nossa cumplicidade, o nosso trabalhar juntos, devemos isso lá nas antigas a seu Raimundo. Não, ele me pegava, com seis anos de idade, a gente pegava ônibus, ia para Santo Amaro, tinha literatura de cordel no chão, tinha um plástico azul, uma lona, que meu pai escolhia, e depois eu lia para ele em casa, porque ele tinha dificuldade para ler. E aí quando eu fui apresentar você mesmo, ele falou mesmo, agora sim está andando com um escritor de verdade. Esses caras brancos que você anda, esses caras que falam as coisas que ninguém entende. Olha aí, está vendo? Então você vê que o conceito de marginalidade para o meu pai não existe, porque o Vanessa não é marginal para o meu pai. Ele é o escritor célebre para o meu pai. Exatamente. Ele é a academia, você é a academia para o meu pai. Exatamente. É algo que fala ao coração dele, que é o mais importante e o mais difícil, falar ao coração. Eu acho que já está acabando nosso tempo. Vamos chamar o Aderaldo, que era para ser o primeiro? É. Ou que no final eu... Enquanto o Aderaldo vem, eu recito um poema? Fique, fique. Eu recito? Recite, se você quiser. Eu vou recitar. Aderaldo Luciano, por favor, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Em 1998, eu morava na Paraíba, na Paraíba, numa cidade chamada Areia, e na banca de seu carneiro, que era o único camarada que vendia revistas na cidade, eu encontrei a revista Caros Amigos com essa palavra, com esse termo lá, literatura marginal. Achei aquilo de uma importância interessante, porque eu era chamado de marginal na cidade. Então, eu senti uma empatia com aquele título. E quando eu lia aquilo, que viu o nome de Ferréz, eu imaginava que Ferréz era um senhor, era alguém que estava encabeçando um movimento, já consolidado. Mas, de repente, não. Ferréz era um jovem. E como isso mexeu comigo, tanto aquilo que eu li, como a presença desse jovem que dizia morar no Capão Redondo, que eu não conhecia. Eu só tinha uma ideia de que era uma comunidade na periferia de São Paulo, e porque nessa comunidade, eu tinha tido um contato com um tio irmão meu, que tinha desaparecido, já fazia 20 anos, que ele havia desaparecido neste lugar, chamado Capão Redondo. Então, isso me moveu muito. Aquilo que eu li, falou diretamente no meu coração e na minha razão. Então, celebrar 25 anos da literatura marginal num evento como esse é uma fortaleza para mim, é um redescobrimento, é um retorno ao meu próprio sangue, porque encontrei nisso uma oportunidade também de me fazer-me escritor. O erro da vendedora. Eu, às vezes, não sei se alguém pode conhecer aqui, mas outros podem também não conhecer. Então, Chico Pedrosa disse assim, o engano é uma falta difícil de reverter, por ele tem muita gente sofrendo sem merecer. Quantos pobres inocentes, tidos como delinquentes, estão a se lamentar. Se o errar fosse humano, como dizem, o engano não faria alguém penar. Um estudante entrou numa loja especializada para comprar um presente para sua namorada, que estava noutra cidade, depois de olhar à vontade e os artigos da vitrine, despertou-lhe o interesse por algo que aquecesse os dedos das mãos de Aline. Um belíssimo par de luvas comprou para a namorada e pediu à vendedora, moça fina e educada, que embalasse o presente. Inadivertidamente, no lugar da encomenda, a moça se atrapalhou e, em vez das luvas, botou uma calcinha de renda. E entregou para o moço que acabara de escrever um bilhete à namorada dizendo como fazer com aquele presentaço. Minha querida, um abraço e beijos apaixonados. Meu amor, este presente, vistas pensando na gente no dia dos namorados. Limando, porém, sabendo que você não vai usar, porque quem nunca vestiu é difícil acostumar. Por isso eu queria ir para lhe ensinar a vestir como fez a vendedora. Se nela eu gostei de ver, imagine em você, minha deusa encantadora. Ela também garantiu que não mancha nem desbota. A mão entrando e saindo não rasga nem amarrota. Eu comprei larga na frente para a mão chegar livremente nas bainhas dos torpedos e sem precisar forçar lá dentro facilitar o movimento dos dedos. Peço para que te sintas feliz com este presente que irá cobrir aquilo que pedirei brevemente. Vesti aquilo que um dia quando eu não lhe conhecia não podia nem tocar. Hoje eu pego, aperto, amasso, coço, massageio e faço você gemer e chorar. Só uma coisa lhe peço, depois que você usar, coloque um pouco de talco para desinfectar e evitar o mau cheiro. Feito isso o dia inteiro, pode usar esse zibi e se na rua alguém parar para lhe perguntar quem deu, pode dizer que foi eu, seu namorado Valdir. A namorada tomou aquilo por gozação, no instante veio abaixo seu castelo de paixão, despachou o namorado que até hoje o coitado a culpa imerecedora carrega sem merecer e assim paga sem dever o erro da vendedora. Chico Pedrosa. Muito obrigado, Ferréis. Barnecina Cimento, muito bom. Fique com a gente aí. Sou Aderaldo. O senhor tem um microfone para o senhor? Você pode passar um microfone para esse autor? Ele não vendeu 200 mil, mas se você puder, pelo menos... Ah, está aí, ele sentou em cima do microfone. Ele febrou o microfone. Gente sem experiência é assim mesmo. Aderaldo, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Boa noite. Boa noite. Foi de Barnecina, fica mais difícil. Aderaldo, você veio de onde? Eu vim da CEA GESP. Não foi, eu vim da CEA GESP agora. O que a gente pergunta, o cara fala, lá tinha dois mil habitantes, aí começa toda a história. Não, mas antes de dizer de onde eu vim, eu queria lembrar que talvez não tenha sido pensado esse evento nisso que eu vou dizer. Hoje faz seis meses que nós vivemos a infâmia do dia 8 de janeiro. São seis meses que nós vivemos isso. Então, e que tudo mudou, e que a democracia reagiu, e que nós conseguimos suplantar pelo menos aquele episódio. Falta tanto ainda, mas hoje são seis meses e que a gente viu aquele espetáculo lamentável, triste, horrendo do atentado contra a democracia brasileira. É isso, Ferréz. Então, só para a gente registrar esse momento, porque vai ficar registrado isso aí. Eu nasci na Paraíba do Norte, bem pertinho de onde o Varnecy foi morar, numa cidade chamada Areia. E, ao contrário do que muita gente acha, que o Nordeste é seco, é quente, é frio, é esturricado, tal. Essa cidade onde eu nasci é uma cidade de brecha de altitude e lá é frio. No inverno, agora, por exemplo, está fazendo 15 graus, chega facilmente a 14 graus, com uma diferença. lá também chove muito. E eu vim dessa cidade, essa cidade pequena de areia, onde eu nasci, na rua mais periférica dessa cidade periférica da Paraíba do Norte, estado periférico, do Nordeste periférico, do Brasil periférico. E a Rua do Bode é onde eu, era só eu e minha mãe, e ali foi onde eu tive contato primeiro com a poesia. Primeiro entra em nós, em mim, foi a poesia. Não sei nos outros, mas em mim, porque minha mãe tinha uma... Minha mãe era analfabeta. Mas até hoje eu não sei, nunca soube como é que ela decorou tantos poemas, tantos livros. Eu não sei de onde ela ouviu, não sei como. Só sei que a minha infância todinha foi ouvindo minha mãe recitar poemas para mim, e aquilo me fez recitar poemas e beber cachaça, porque ela gostava também de tomar cana. E aprendi com ela a tomar cachaça também, vinho de jurubeba. Acho que o Marcelino deve conhecer o vinho de jurubeba. O vinho de jurubeba faz um drink com cachaça. Atenção, caneiros. Tem um drink com cachaça e vinho de jurubeba. Três dedos de vinho de jurubeba e dois de cachaça. Esse drink se chama mão de vaca. Você mistura ali e tem que beber de uma vez só. No outro dia, você está dando leite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já que a palestra está indo para esse lado, o primeiro livro que eu tive seu foi um livro bem fininho, preto, que você me apresentou, quando você me apresentou, você falou, esse livro aqui, o Chico César está pegando para fazer umas letras e tal. Foi um livro que me impactou muito de poesia. Eu queria que, se você tivesse alguma poesia dessa para recitar, você recitasse para as pessoas. Porque as pessoas, às vezes, que não conhecem você, podem entender assim, é um cara simpático, é um cara legal, mais ou menos, mas a poesia sua é muito boa, assim como o trabalho do Vaneci, eu sempre enalteço. Porque, gente, não adianta a pessoa ser legal também, ser carismática, se não tem o peso na caneta. Se não escrevinha mesmo o negócio, se não picha as palavras mesmo de verdade. E esses caras, eles são bons no que fazem. Senão, não estariam andando comigo. Porque eu estou tentando melhorar para ficar mais ou menos assim. Então, por isso que eu vou pedir para você, depois também, quando você voltar aqui, a gente vai pedir para você ler um texto seu, para as pessoas terem a dimensão do trabalho de vocês, que eu acho importantíssimo, ainda mais recitado pelo autor, ainda vivo, por enquanto, como diz o siríaco. Quem que dizia ser o siríaco? Eu falo, eles não lembram mais quem que falava isso. Quem que é? Sabe, antigo Nibrizante, que eu nunca vou te chamar de Nibal. Você não lembra quem falava isso? Quem que falava isso, por enquanto, ainda vivo? Hã? Era o siríaco mesmo? E ele não morre, né, velho? Ele enganou todo mundo esse tempo todo. Porque ele falava, aproveita e compra ainda, com o autor ainda vivo, e não morre nunca. Isso ainda bem, né? Embora tenha gente também que demorou para ir embora. Você achou aí? Ou a gente vai passar para a fase geriátrica da palestra? Não, não. Está aqui. A poesia, a minha poesia, é uma poesia que tem um lado bem claro, né? Então, vou ler aqui uma coisa. Eu nasci, essa cidade de areia onde eu nasci, é uma cidade que tinha muitos engenhos de cana-de-açúcar, e se produzia rapadura, cachaça, e esses senhores de engenhos eram, geralmente, se achavam donos, não só dos bens, mas também das vidas das pessoas, das mulheres, das crianças. Eram senhores mesmo. Quando saíam na rua, todo mundo tinha que, às vezes, nem olhava para o rosto, porque corria o risco de levar uma surra, uma coisa assim, ser atacado, ser, muitas vezes, morto até. Então, tem um poema aqui que é assim. A casa grande rugiu com toda sua mobília. Ela, que desabrigou a última pá de justiça. Ela, que usou sem medida seu amargor de perfidia. Ela, com seus olhos trinos, augúrio de língua bífida. Ela, com a alma lavada na mesma roupa encardida. Ela, com nomes estranhos aos nomes de nossa vida. Ela, com seus rituais de expor suas próprias tripas. Ela, que mente de dia e à noite vira carniça. ela, que é grande por dentro e por fora é inteiriça. Ela, cujo figurino é de luto e de forquilha. Ela, que sai da latrina que sequer fecha a braguilha. A casa grande é gangrena, é sangrenta, é sifilítica. Nossa. Muito bom, Aderaldo, muito bom. Esse livro é muito bom. Recomendo o livro para quem puder buscar o livro. Assim como o novo livro do Vanessi também, O Assombro Bolsonarento. Não sei do que trata esse livro, mas deve ser bom. Eu já li esse livro todo, estou brincando, mas eu não sei do título, porque é esse título. E o Entre Lágrimas e Sorrisos é seu também? Rapaz, você publica tanto livro que toda semana que eu te trompo você está com um livro novo. Aí o segredo para poder o cara virar um autor de sucesso. Aderaldo, eu queria te perguntar por que você, depois de ter se formado, ter comprado terras onde você estava, ter feito uma fazenda de gado próspera, ter feito tudo isso, você veio para São Paulo e aí veio fazer feira literária na quebrada, veio se envolver com os autores lisérgicos como o Vanessi. Por que você tomou essa iniciativa? O meu pai tinha muitas terras nas unhas. O bom. O cara espirra poesia. O verdadeiro é o seguinte, Ferréis, quando eu tinha uns oito anos de idade, como eu disse, essa cidade onde eu nasci é uma cidade muito fria e tinha um costume lá. Depois eu vi esse costume por aí também, por alguns outros lugares. toda noite tinha sopa, fazia uma sopa de feijão, uma coisa e tal. E numa dessas noites eu estava, éramos só eu e minha mãe, nós não tínhamos energia em casa, não tínhamos água, não tínhamos nada, a gente tinha, comia no chão, com prato de barro, era tudo muito, muito precário. Eu vim comer com talheres, eu tinha 18 anos, foi quando eu vi pela primeira vez um garfo e uma faca. até então a gente comia com as mãos, ou então com uma, a gente chamava de quenga, de coco, do coco a gente fazia uma colherzinha e tal. E nessa noite, minha mãe olhando para mim, nós dois ali, e aí ela disse, Aderaldo, eu vou lhe dizer uma coisa, mas entenda, isso aqui, eu amo você, mas eu vou ter que dizer essa coisa a você, e eu espero que você não fique triste. Diga, mamãe, olha, eu vou dizer, mas entenda, eu amo demais você. Ela me abraçou, e aí eu disse, mas me diga o que é, ela disse, você é feio. Então, cara, foi foda. Oito anos, cara, oito anos, eu disse, eu sou feio, eu já tinha desconfiado, mas eu precisava do testemunho de alguém que eu amasse muito, era minha mãe. Aí ela disse, mas tem uma saída para você. Eu disse, tem? Tem, eu fiquei interessadíssimo nessa saída. Eu disse, olha, estude, estude que essa sua feiura, ela vai abrandar. E aí, pronto. Vocês ficam rindo, mas é, para uma criança, é complicado. Primeiro porque é uma dimensão que você não consegue imaginar de uma mãe chegar e dizer um negócio desse. Mas, teve essa saída, ela disse, estude que vai abrandar a sua feiura. E aí, desde esse dia, eu me meti só a estudar. passei a estudar minha vida inteira, estudando, 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 estudando. Vai ter um orgasmo de risco aqui. A feiura tem um DNA. Porque a minha família toda é assim. E eu fui estudar, e realmente, eu fui estudar, e vocês vejam, não resolveu. muito difícil. Foi muito difícil para mim. Então, o que é que acontece? Eu comecei a estudar, 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 e um dia, eu sempre estudei, estudei muito, mas eu não era disciplinado, nunca fui disciplinado. Mas, concluí o segundo grau, e depois fui andar pelo Brasil, e entrei na faculdade, consegui entrar na faculdade, depois fiz uma graduação, fiz um mestrado, fiz doutorado e tudo. Mas, um dia, em 1998, Ferreza, eu estava em João Pessoa, no pior estágio da minha vida, de alcoolismo, de cachaça braba. Eu estava desesperado, estava na faculdade, estava fazendo graduação ainda. E aí, eu encontrei essa revista que você falou, a Caros Amigos, a primeira Caros Amigos. Comprei na banca de revista da minha, de areia, comprei em areia na banca de revista de seu carneiro. passei lá, estava essa revista. Eu comprei, e estava lá o seu nome. E, quando eu li aquilo, eu pensei, que eu tinha vontade, muita vontade de escrever, de publicar com todo mundo que escreve, mas, quando eu li aquilo, eu disse, porra, é isso aqui, é isso que eu queria fazer, era isso que eu queria escrever. eu imaginava, porque, como eu não conhecia Ferréz, eu pensava assim, a gente imaginava, eu pensava que você era um cara, assim, não sei, era uma coisa, e você era um jovem, cara, você era um jovem, um jovem organizando o que há de melhor na literatura brasileira. Por que isso? Por que é o de melhor na literatura brasileira? Porque as elites culturais que se confundem com as elites econômicas, elas criaram um cânone literário brasileiro, um cânone literário nacional, que não corresponde à realidade. Não corresponde. Então, nós somos obrigados a estudar uma série de autores, que são bons autores, mas em detrimento de outros autores que estão sendo descobertos, inclusive, muitas mulheres, inclusive, sendo descobertas e trazidas à público. Ou seja, todo esse cânone, esse que eu não chamo de cânone, eu chamo de catálogo. E eu digo, porque uma vez, quando eu estava na graduação, eu estava falando com o professor, o professor Milton Marques, e eu dizia, professor, por que quando a gente fala assim, ninguém escuta a gente? Ele disse, porque você não é doutor. Então, junto à feiura, que a minha mãe disse, com essa piada do doutor, do doutor, eu disse, não, você é doutor. E aí, um dia, quando eu for doutor, eu vou falar isso. E hoje eu falo isso nas academias, e vocês criaram um cânone que não corresponde à realidade literária brasileira. Porque se eu for catalogar o número de autores que tem no Brasil e que não entram nesses cânones, nos manuais de literatura brasileira, você pode pegar os manuais todinhos, eles escondem essa face. Os manuais de literatura brasileira falam de quem está na mídia, de quem está vendendo somente. Quem não está, está fora. Nós que batalhamos todo dia vendendo os nossos livros, batendo nas portas e nas feiras, conversando com as pessoas, recitando os nossos poemas, essa turma não vai ler, essa turma não vai catalogar. Por quê? Porque eles não ganham para isso, porque eles se confundem com as elites econômicas e, frequentemente, estão todos voltados para a Europa. Agora, mais que extremamente, para os Estados Unidos. não estão voltados para o Capão, não estão voltados para o Jardim São Luís. Você falou, eu concordo plenamente, eu também acho que essa curva se faz na comédia, se faz nos filmes, no cinema brasileiro, sabe? Se faz em tudo, na televisão, no teatro. Então, você encontra grupos periféricos de teatro que têm uma verdade, uma coisa muito boa e eles também não estão no centro. Aí você vai para a música, a mesma coisa, tem muita banda boa, muita música boa que é feita nos guetos, nas quebradas e que elas não circulam na elite. Ah, mas tem que se profissionalizar e tudo, essa é outra questão. Mas tem muita gente profissional boa que não tem esse espaço, porque tem alguém ocupando. Eu sempre, quando eu vejo alguém vendendo livro na rua, e eu vou pegar a literatura, como eu também já vendi, e eu vejo que é boa, eu falo, porra, alguém pegou a vaga desse cara, alguém acordou hoje num apartamento de 500 metros quadrados e falou, Gato Joe, Gato Joe, sois tu, Gato Joe, e escreveu essa porra e vai vender como livro. Só que ele vai tomar café com o primo do dono da Companhia das Letras, com o irmão do dono da Record, sabe, ele tem esse acesso e aí ele vai mostrar a poesia onde a gente não vai chegar ali, no núcleo econômico, no núcleo financeiro, muitas vezes, então, ele tem aquela oportunidade de mostrar aquilo ali e aquilo ali vira uma verdade. A gente estava, esses dias, no carro, a gente viu uma música horrível, eu não lembro o nome do grupo, você lembra o nome do grupo? Um grupo maldito. Nossa, ia numa rádio de MPB, mas o grupo era muito ruim, mano. Foi anteontem, foi anteontem, vocês lembram o nome do grupo? É Badeira, Badeira, não sei o que lá. E o cara começou a cantar, eu falei, não é possível que ninguém chegou no Sky e falou, meu, é ruim, você é ruim. E aí o cara tinha aquele discurso da, não, hoje a gente está com ensaios programados, a gente está com viagem para a Espanha e tal. Eu falei, mas não é possível, que esse cara está com essa carreira toda, sabe assim? Dá uma indignidade também. Mas é possível, sim. Mas é possível. E está, e está tomando conta. Agora, o meu discurso também, gente, é o seguinte, não queiram tomar isso como a verdade, é a minha visão de mundo. Como dizem no Supremo, ao meu sentir. É assim que funciona, então, é como eu vejo. Por quê? Porque eu estive lá dentro, eu estive dentro das academias, da academia, passei por todo o ritual de formação acadêmica, que não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Eles fazem tudo para perturbar você, para você não entrar. Então, no meu tempo, era vestibular. Para passar no vestibular, já era um inferno. Depois que passava no vestibular, para comprar livro, letras, eu fui fazer letras, olha que ousadia, um sujeito da rua do bode, feio, fazendo letras, não tem condição, porque você tem que comprar livro para ler. Então, você não tem que conhecer só Machado de Assis, você tem que conhecer os teóricos, um bando de filho da puta que não tem o que fazer e fica inventando ideias sobre literatura. E você tem que decorar esses caras. E eu tive a sorte também de encontrar professores, muito bons, a professora Marli Paz de Souza, essa professora formou um grupo de estudo de literatura brasileira e a gente reunindo, e ela estava, a gente lendo um dia um texto, um texto de Juané, esse que dá nome à lei. Aí ela discordou dele, olha para mim, ele foi um inferno. A pessoa só está discordando de Juané. Ela disse, esse filho da puta não sabe tudo, não. Então, aquilo é uma injeção para a gente, então não é isso. Nós temos que desconstruir essas coisas, esses elementos. Então, quando você encontra, quando eu encontro um autor, que eu também me meto acrítico de vez em quando, então, quando você encontra um autor, cara, periférico, eu ando muito pelos sertões, então, eu encontro um cara, em toda a cidade do sertão, você tem um cara que escreve, é incrível isso. Contra tudo. Porque esse cara está, esse cara é maldito na cidade, essa mulher que escreve, esconde, umas meninas que a gente vê, escrevendo, escondendo, os pais contra, todo mundo contra, é um inferno para quem produz literatura. De novo, poesia de novo, poesia de novo, de novo, não sei o quê. É uma coisa, então, quando a gente pega uma coisa dessa, que traz, que escreve, eu tenho amigos em algumas revistas literárias, então, eu vou pegando e digo, rapaz, publica isso aqui, publica isso aqui, mas presta, não importa se presta ou não, meu amigo, você tem que publicar. Uma vez, eu mandei um poema, essas coisas que vai nascer, eu mandei um poema para uma revista, uma grande revista, um grande portal, eu mandei, o cara, aí demorou, só a presta, não saía de jeito nenhum, não saiu, não saiu nunca. Aí, já em São Paulo, me encontrei com ele, conversando, não, eu não gostei, quer dizer, é do gosto, é de toda uma revista, publicar ou não, isso não existe, você não pode gostar para publicar, você tem que publicar, porque quem vai gostar é quem lê, é o leitor, o leitor é quem escolhe, ninguém sabe o caminho do livro, ninguém sabe, por exemplo, Marcelino, eu fui em um lançamento, eu ia chamar ele em algum momento, mas a pergunta que eu fiz, você já respondeu há 13 minutos atrás, mas conclua, por favor, é boa a sua prosa, mas eu preciso encerrar uma hora, Marcelino, Marcelino, porque a gente conhece Marcelino, escreveu, os contos são maravilhosos, tal, aí um dia Marcelino ganhou um prêmio na Biblioteca Nacional de romance, não vi muita gente falar sobre isso, não, nesse mesmo prêmio que ele ganhou, também ganhou aquele menino, Samarona, aquele menino lá do Recife, de poesia, eu tinha desistido completamente de poesia, aí Samarona ganha, cara, Samarona, aí traz uma vontade da gente seguir, cara, então é por aí, desculpe se me estender, mas é porque os feios também precisam muito tempo. Muito bom, obrigado, obrigado. Depois a gente chama vocês para recitar, para o Pralê, está bom? Obrigado, depois eu chamo você para recitar o Pralê, e aí eu vou pedir a próxima foto para o Diego, por favor, se tem uma foto que a gente pôs aqui. Esse evento também é dedicado ao Lourenço Mutarelli, ao parceiro. Dedicar as pessoas em vida é importante, não é? E também eu queria a próxima foto, o Diego, Lima Barreto, senhoras e senhores, se não fosse esse menino, nem eu, nem Nivaldo Brito estaríamos vendendo o livro na rua, o tempo todo, não é? Porque esse foi o primeiro autor no Brasil que vendeu o livro na rua, que fez a própria edição e que saiu para vender porque recebeu muitos não. O Lourenço, que eu mostrei aqui atrás, na outra foto, Lourenço Mutarelli, foi o cara que me deu o passo seguinte da literatura marginal, que quando eu encontro a obra do Lourenço, em 1998, numa banca de jornal, eu falo, não, agora eu tenho certeza que existe uns caras loucos mesmo, de verdade. E aí continuo na obra. O Lima Barreto é a minha inspiração, eu fui chamado para o aniversário do Machado de Assis de 100 anos para poder falar de Machado e levei toda a obra de Lima Barreto para poder falar nesse dia e me vinguei por Lima Barreto e essa foto é antes dele ser internado ainda no manicômio porque eu não gosto das fotos dele de manicômio. As pessoas têm uma mania horrível de pôr as fotos da gente sempre, a gente no pior momento da vida da gente. Carolina de Jesus sempre é retratada de uma forma infeliz, com aquela bandana na cabeça, aquela coisa toda e a gente foi feliz escrevendo também, a gente não viveu aguras não. Então, a próxima, por favor. Olha ela aí. Olha que coisa linda, olha a verdade. Pegando avião, já uma autora consagrada, publicada em 64 países, com todo o seu espólio literário na Alemanha, estudada no mundo todo. Bom, vamos chamar, já para honrar que Carolina está aqui, vamos chamar uma nova safra da literatura, né? Atawani, Teodoro, por favor. Salva de palmas, senhora. Isso tem hoje. Poucas vezes, quando a gente fala de literatura marginal, a gente fala em festa, né? Então, acho que hoje o mais importante a ser falado é que estamos em clima de festa quando se fala de ferréis, quando se fala de literatura marginal, é importante a gente não falar apenas das dores também. E a literatura marginal, esse termo de 1998, é o mesmo ano que eu vim ao mundo também. Então, eu acho muito louco e muito lindo essa junção de entender o que eu faço hoje com que eu trabalho nasceu no mesmo ano que eu ali, né? Isso que a gente está comemorando e celebrando. Então, isso me faz entender a minha caminhada do quanto que eu tenho ainda para trilhar e de me inspirar em quem veio antes. Então, essa junção e estar aqui participando disso tudo mais uma vez é uma grande honra e um grande lembrete de que eu tenho muita coisa ainda para ser feito e para colaborar ainda também, sabe? Oi, gente, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo certo. Você é daqui de pertinho, não é? Sou daqui de pertinho, nascida e criada no Capão Redondo aqui. Como foi o contato com a literatura? Então, eu termino o meu primeiro livro com a frase eu tropecei na poesia e essa foi a minha melhor queda. Porque eu entro na poesia assim, tipo, eu moro do lado da Fábrica de Cultura do Capão Redondo e lá, desde quando inaugurou, eu fui uma das pessoas que estavam na fila para fazer algum curso lá dentro. E aí, em um dos cursos, de milhares de cursos que eu fiz dentro da fábrica, um deles, eu tive uma aula que o Islando 13 entrou para fazer uma apresentação. Então, a primeira vez que eu vi poesia foi através do Islando 13 nessa apresentação na fábrica. E aí, eu me apaixonei, sempre fui louca por rap, associei os dois, não foi algo que eu fui pesquisar, depois associei os dois e continuei. E aí, em 2016, eu começo a fazer um cursinho popular, o cursinho popular Carolina de Jesus, que eles têm duas sedes, no Ângela e no Capão também. E aí, lá também é um movimento social. Então, eles fazem sarau, a poesia é muito forte dentro do cursinho, então, eles fazem sarau, os professores frequentavam os slams, então, falavam muito sobre isso. Eu, curiosa do jeito que sou, fui pesquisar, comecei a entender o que era esse movimento. E aí, eu tive um professor, que meteu a lição de casa de fazer uma poesia. E aí, eu fiz poesia, as ideias, essas horas. E aí, falei para ele, falei, olha, eu não tenho a mínima chance de fazer uma poesia, não sei nem por onde começar. Só que é isso, aí ele foi cutucando ali, não, começa assim, o que está te aflingindo, o que bate em você para começar a escrever. E aí, eu escrevi a primeira poesia, tipo assim, era para escrever em uma semana, na semana seguinte eu tinha o título. Cheguei nele e falei, o que eu tenho hoje é o título, tá? Mas semana que vem, quem sabe? E aí, na outra semana, eu entrego o texto, e aí foi uma sensação muito, muito louca, assim, de, cara, eu sou muito poeta. Eu sou muito poeta. Mas, essa sensação, ela vem, eu sempre desabafei no papel, assim, eu tenho pilhas de diário em casa, de quando eu era mais nova. Mas eu nunca tinha colocado isso como poesia, porque isso sempre foi negado para a gente. Mais nova com 12, né? É. Que eu comecei com 17. Eu comecei com 17. E aí, eu, tipo, nunca tinha colocado isso como poesia e pensado nessa hipótese, né? E aí, quando eu entendo que eu consigo fazer isso e dá para fazer isso, aí eu escrevo algumas coisas e mostro para as pessoas que eram próximas de mim, assim, e aí sempre tem um amigo, dedo duro, que te joga no meio da roda, sempre existe, gente, sempre existe. E aí, no sarau do cursinho, me jogaram no meio dessa roda, recita, e aí, quando eu recitei, eu falei, cara, eu quero fazer isso para sempre, assim, é uma sensação, e aí hoje eu entendo que era o peso do silenciamento mesmo saindo, mas naquela época eu só falei, cara, é muito legal fazer isso, é muito legal. E aí eu me apaixonei e aí segui, aí eu comecei a frequentar os slams, eu sou completamente cria de slam, que é a competição de poesia falada, eu sou completamente cria dele, e aí eu começo a frequentar muito esses slams e são eles, assim, que me formam, sabe? Legal, e você, eu queria saber de você, é legal a sua história, e as pessoas que às vezes não entendem o islam acham que a pessoa cria, às vezes, na hora também. É. A pessoa chega lá e... Porque tem uma coisa coligada até com Carolina de Jesus, que é bem importante a gente afirmar aqui na literatura marginal, que é achar que é um dom, que não é estudo, que apareceu na sua cabeça, na minha, na Carolina, de todo mundo, Marcelino, apareceu e a gente escreveu, e é um dom. Não tem a labuta, não tem o trabalho, o trabalho só serve para a elite, para a gente não, a gente é sorte. Então é legal um pouquinho você falar do seu processo de escrita. Sim, e é isso, muito estudo para cada poesia sair. Eu acho que... E é uma coisa louca, porque no começo eu tinha muito isso de sentar e a poesia sair de uma vez como um... Jogando tudo aquilo em cima do papel, e aí o tempo vai passando, eu vou demorando mais para escrever cada poesia, porque aí eu já fico mais... Eu preciso pesquisar mais, eu preciso... Eu escrevo uma coisa num dia, no outro eu vou ver se eu gostei daquilo que eu escrevi. Então eu tenho esses processos. mas eles vão se mudando com o passar do tempo e também com a temática da poesia que eu vou escrever. Eu costumo escrever sobre críticas sociais, e aí essas poesias, geralmente eu vou escrevendo, eu sei o que eu quero escrever sobre isso, depois eu vou soltando algumas coisas aleatórias para depois finalmente sentar e juntar tudo. O meu processo criativo depende muito da temática. Então ele vai variando. mas é muito louco esse processo de como ele se altera conforme a temática. Vai ter um que vai ser praticamente um vômito. Você vai sentar, escrever tudo e pronto. E vai ter outro que muita pesquisa, muito trabalho. Eu conheci o seu trabalho sendo jurado. A pior parte da minha vida foi ser jurado do que... Não, aí vocês imaginam. Vou participar de um slam. Beleza. Chega lá, quem é o jurado? Ferré isso. Falei, fodeu. Não, mas aí todo mundo era bom, velho. Tipo assim, no terceiro convidado a gente já tinha jogado as notas fora na plateia, tá ligado? E aí nós tivemos que se reunir, eu e o Arroz e todo mundo e falar, meu, não dá para voltar mais daqui em diante. Nós temos que segurar o 10 porque todo mundo é muito bom. Só que no negócio de segurar o 10 a pessoa era muito boa e todo mundo, solta o 10, está miguelando o 10. E aí tem uma hora que a gente estava brigando com a plateia falando, gente, não pode dar 10 para todo mundo. Tem que ter... alguém tem que ganhar, né? E eu queria que você recitasse um pouquinho para as pessoas verem o que eu vi lá e saberem o que está rolando no Islã. Porque muita gente não viu ainda, né? Tem muita gente aqui que não foi para o Islã no campeonato de Islã. Foi para o Saraus, é a turma mais do Saraus de repente, mas não foi para o Islã. E eu queria que você mostrasse um pouquinho o seu trabalho que realmente naquele dia eu falei, agora lascou, não sei para quem vai dar prêmio mais. E aí no final a gente chamou a diretoria e falou, vai ter que dar pelo menos para uns 3 e dividir o prêmio. Não tinha como desempatar, gente. Para vocês terem o nível que era o Saraus. Eles mudaram as regras da competição inteira. Mudaram. A gente teve que mudar. A gente juntou os jurados e mudamos as regras para dividir os prêmios que não tinham... A qualidade era muito alta. É isso. E eu vou restar então uma poesia que eu restei naquele dia também e que ele tirou a nota 10 e me entregou. Eu coloco isso no meu currículo a partir de então. Beleza? Ela é assim. Quando eu pergunto se você está bem eu quero saber se você está bem mesmo. Daquele momento que a gente deita a cabeça no travesseiro e não de quando por obrigação você fala que está suave parceiro e seu psicológico está inteiro ou as paranoias já te consumiu e os dias para descanso que você nunca mais viu você está dormindo bem e as coisas para te tirar da sua realidade que você já virou refém você segue achando engraçado ter uma vida de sedentário e as hidratações na pele está em dia? Qual foi a última vez que no seu silêncio você curtiu sua própria companhia? Está vivendo como quer ou está só existindo e a vida está fazendo contigo o que ela quiser? Somos da nova geração da luta a salvação de todo o pessoal mas não do individual. Me empurraram estereotipo de forte e eu não consegui recuar. Hoje eu só tenho a certeza de que eu não posso errar é que eu sou pesada demais e está foda de me aguentar. O quanto a militância já te salvou mas o quanto também ela já te abalou e isso cansa e muitas coisas me espantam mas a maior é vocês acharem que é tranquilo vir aqui falar de sangue porque eu estou procurando algo que estanque. Somos poetas porque tem cidade que corre aqui dentro e precisa sair. A escrita vem e me deixou fluir que ideia é essa de ser dona de uma razão absoluta. Eu empurro a porta que está falando puxa e desculpa decepcionar vocês mas eu não vivo só de luta. Eu sou sim as minhas poesias eu não queria ser feminista e recebo a delicadeza mas também sou o dia que o machismo bateu na minha tia e eu nem sabia o que eu fazia. Eu sou sim referências e cada punchline contra racista mas também sou o dia que falaram mal do meu cabelo e o meu corpo só travou por inteiro. Eu sou escritora e me acho muito boa no que faço mas eu sou péssima em criar e manter laços. Eu nunca sei como me expressar e me irrita não conseguir mudar. Eu sou forte pra minha postura de palco e cada grito que eu dou é com emoção mas saindo do palco pouco sabe como eu odeio a minha ansiedade e tenho medo de cair em depressão. Eu sou sim a legião gritou que depois do Marcos Vinícius não teria mais e faz quanto tempo mesmo com a família da Ágata a gente chorou implorando por paz. Toda poesia eu falo como a gente vai ganhar mas nessa daqui eu perdi. Eu não sei como prosseguir preparar terreno dói e é só depois da morte que constrói a nossa fama de herói. A gente já salvou muito com a poesia mas isso só vale se salvar vocês também poeta, sabia? Por isso tira um tempo pra vocês. Descansa militante dê risada de memes que não faça sentido assista algum filme que vocês acham divertido beba um copão de suco de laranja se não tiver tempo arranja escreva sobre amor amizade comida cachaça pega sua vida e recupere a graça dê risada pra caramba vá pra algum samba não fique mal por chorar bota pra fora opta a te agoniar tranquiliza sua mente se desliga por um tempo e finge que Bolsonaro nem foi presidente limpa, limpa, limpa pra que assim quando você estiver bem você possa respirar e com o psicológico intacto falar e aí, quebrada, hoje qual é a guerra que a gente vai enfrentar? Obrigada. Ava, Mari. Obrigada, obrigada. É doido. Marcelino Freire senhoras e senhores Vamos falar a realidade vamos falar de amor vamos falar de amar as pessoas que fazem que lutam eu amo a palavra eu amo a literatura eu amo o Ferrez por tudo que ele fez por tudo que ele faz por ele pelos outros pela literatura brasileira já viajei muito com o Ferrez pelo mundo todo era uma viagem de muito amor porque era uma viagem de fé de Ferrez né de crença no amor na transformação pela palavra da quebrada dele então o que eu estou falando aqui que essa festa está falando está falando de gratidão e a gratidão pelo amor então vamos amar o Ferrez abraçar o Ferrez agradecer o Ferrez reverenciar o Ferrez assim a gente estará dando amor ainda mais a literatura que a literatura precisa de muito amor o Brasil precisa de muito amor as artes precisam de muito amor muito obrigado o Ferrez pelo seu amor a literatura brasileira tem mais uma foto Diego que a gente deixou também aí essa aí o senhor Alex Rodrigues dos Santos Ratão meu parceiro já faleceu há alguns anos mas essa foto é importante porque esse cara aqui perante todos os meus amigos era o único que lia comprava livro e abraçou a literatura marginal comigo muitos caras vieram na literatura marginal comigo mas não liam ele não ele comprava Casa de Loucos João Antônio ele levava lá em casa ele comprou Luiz Alberto Mendes levava lá em casa para a gente ler e a gente tinha uma amizade muito bonita com livros e a mãe dele sempre falava tenta salvar ele pelos livros não consegui não dá para salvar todo mundo nem às vezes a gente mas ficou o legado dele aí então hoje ele está um pouquinho com a gente aí tá bom? Marcelino a sua lida eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas que de repente não conhecem eu queria a sua lida com a palavra até chegar a São Paulo um pouquinho eu sei que é muita coisa mas se você fizer um fazer um resuminho muito boa noite a todos todas boa noite olha eu estou aqui eu estou sentado ali assistindo a essa conversa esses 25 anos e assim muito emocionado com a presença do Aderaldo do Varnessy porque falo aí do do Nordeste do Cordel né literatura feita ali na palavra no improviso Aderaldo ter falado que as terras que o pai dele teve estavam nas unhas isso é isso é bonito mas a gente sabe muito bem o quanto isso é verdade o quanto isso dói e ouvindo tudo ouvindo a tua luta também Ferrez assim eu queria antes de responder a tua pergunta dizer que 25 anos 25 anos de um acontecimento desse de uma luta dessa gravada por você e por todas as pessoas ali que te cercaram no momento que você precisava não é brincadeira não é brincadeira então eu acho que se esse programa esse especial vai ficar gravado em algum lugar que fica gravado para sempre que a gente precisa de lealdade de respeito de agradecimento a tudo que você fez e faz né então isso é muito mas muito importante você começou o evento mostrando o Zé Celso Martínez Corrêa Zé Celso Martínez Corrêa eu estive no velório dele né isso varando madrugada um velório muito emocionado e emocionante porque toda a comunidade artística estava ali cantores escritores jovens escritores de 80 anos atores de companheiros dele né como Renato Borg de quase 90 anos ali e as pessoas cantavam a noite inteira e celebravam o legado deste cara que não se dobrou a ninguém mas estava ali naquele momento com a lealdade dos amigos o agradecimento dos amigos a gratidão dos parceiros e parceiras de luta para ele ter ainda morrido sem conseguir a luta final que é o reconhecimento daquele terreno como um terreno da cidade de São Paulo e um legado para o mundo um cara muito teimoso morreu vocês sabem muito bem no incêndio vocês viram o apartamento dele em chamas ou seja um homem que tem referência no teatro brasileiro e nacional e internacional não tinha minimamente um dispositivo ali que pudesse apagar aquele fogo porque você sabe que artistas muito menos da trajetória do Zé Celso Martinez Correa estão exatamente tocando no rádio que você ouviu quando ligou o carro então eu estou dizendo um legado de um homem de 86 anos que teve que ser socorrido das chamas mas não se dobrou e pode observar o apartamento que estava queimando ali estava queimando com os livros dele com o legado dele mas enfim e estavam no final da vida dele todos ali reunidos para celebrar o legado dele estamos eu quero dizer a você que eu estou aqui para te agradecer e para celebrar o teu legado o legado seu que desemboca na Tauane que desemboca em mim porque a gente se conheceu por esse trampo e esse trabalho eu numa ponta de uma luta de literatura você numa outra ponta essas pontas se reuniram há muito tempo que te conheço há muito tempo que isso é a tua luta então é muito importante quem esteja assistindo quem está aqui reconhecer o teu trabalho e a tua luta luta não é fácil então por favor aplaude obrigado e olha que eu não lancei nenhum livro seu não é eu não lancei nenhum livro seu para trazer conhecimento obrigado mas conte um pouquinho da sua história você me deixa mais sem graça valeu é porque não é fácil eu sei muito bem não é olha minha mãe teve 14 gestações das 14 gestações 9 sobreviveram eu sou o caçolo dessa família de 9 filhos minha mãe queria que a gente estudasse foi com esses 9 filhos para Paulo Afonso na Bahia Varnecy Paulo Afonso na Bahia chegamos em Paulo Afonso na Bahia depois a família toda foi para o Recife uma guerreira 8 homens e uma mulher desses 9 filhos e ela queria que a gente estudasse 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 para pelo amor de Deus dar um conforto ela dizia vocês tem que estudar tem que entrar na universidade a saída da gente é o estudo meu filho é o estudo é o estudo e ficava nessa luta nessa ladainha não sabia ela que aquela ladainha aquela luta aquele verbo o verbo da minha mãe o jeito de falar a agonia o lirismo quando eu cantava Luiz Gonzaga ou agonia quando estava assim gritando rando ou então sem saber que naquele almoço não ia ter a carne como é que eu vou fazer esses filhos todos para dar de comer para estudar e para tudo não era fácil as coisas não estavam boas em Paulo Afonso ela foi para o Recife e lá no Recife com essa insistência de estudar eu comecei a ler comecei a ler sempre em escola pública e lá na escola pública eu tive contato com poesia em contato com a poesia com 9 anos de idade eu quis ser aquela poesia eu quis ser aquele poeta porque me disse uma coisa que eu não sabia o que era e eu quis ser e já lia para minha mãe aquela poesia que era uma poesia do Manuel Bandeira que eu li quando era pequeno e depois eu quis escrever poesias igual ao Manuel Bandeira quis livro do Manuel Bandeira numa casa que ninguém lia absolutamente nada e quando eu estou dizendo não li absolutamente nada eu estou dizendo de leitura letrada no livro mas a minha mãe era uma leitura da vida minha tia é uma leitura da vida meu pai é uma leitura estupenda e maravilhosa da existência ao redor dele então eu fui me servindo daquela leitura que ela queria a letra do livro que a gente pudesse traduzir estudar e se formar e ser doutor não é Aderaldo? aí o que acontece veio também uma coisa que ela foi passando para mim que foi uma oralidade nordestina sertaneja uma nadaí uma cantoria uma reza aí tudo isso eu fui colocando no meu texto quando cheguei em São Paulo em 1991 já tinha alguns alguns trabalhos publicados mas não livro cheguei em São Paulo em 1991 mora 32 anos quando eu cheguei aqui no meio literário diziam mas não pode fazer isso que você faz você trabalha com muita rima rima não dá para você contar história com rima você escreve contos você diz que escreve contos se você faz esses contos rimados eu era muito abusado já eu dizia eu não escrevo com rima eu escrevo com ima é um sistema magnético eu tenho o meu sistema magnético eu tenho a minha cantoria eu tenho a geografia do meu texto e a geografia do meu texto está nesses gritos nessas ladainhas nessas rezas nesses vexames estávamos falando aqui no camarino era sobre o horário das seis horas da tarde quando dá seis horas da tarde numa casa nordestina você não imagina é uma lamúria é um eu digo meu Deus o que é que está vindo por aí porque rezavam minha mãe seis horas da tarde apagava todas as luzes da casa ficava com aquelas velas aí vinha minha tia as vizinhas todo mundo eu digo o que é que está vindo por aí porque estavam preparando alguma coisa que estava chegando algum monstro alguma coisa monstruosa estava chegando para eles se protegerem daquela maneira e quando eu escrevo eu escrevo rezando eu escrevo nessa ladainha eu escrevo cantando com a minha mãe eu escrevo gritando com ela compactuando com os gritos delas com os gemidos é assim então eu fui publicando meus primeiros livros quando eu cheguei aqui em São Paulo e fui a isso é um pouco dessa trajetória de alguém muito agoniado que escreve cantarolando e compactuando com esses gemidos da casa com esses barulhos do quintal legal e você assim como Zé Celso você também espalha o que você faz você confabula você cria eventos você chama autores várias vezes eu e o Lourenço e vários outros autores precisando de um dinheiro você chamava a gente contratava a gente o Lourenço falou finalmente o querido agora eu vou ganhar um dinheiro eu falei nossa ele me chamou também nós vamos ganhar alguma coisa eu jogo naqueles momentos mais duros que a gente estava o Marcelino inventava um curso inventava uma coisa para colocar a gente para falar e como que é isso Marcelino você se doar para o outro fazer as atividades os eventos sofrer também por não poder ajudar todo mundo não fortalecer todo mundo porque sempre fica a gente fora eu tenho pedidos diários de pessoas que querem publicar comigo e tal e eu falo não tenho como publicar mais ninguém sabe assim não tem como eu publicar porque os livros da Celo que a gente fez não venderam também tão bem ainda tem alguns que estão continuando vendendo mas como é ter que dizer não também e ao mesmo tempo gerar tanta coisa que nem você faz eu tenho esse a balada literária que acontece desde 2006 eu faço as coisas eu faço as coisas que eu não consigo fazer eu faço porque eu não consigo fazer por isso que eu faço eu não posso fazer o que eu faço eu faço porque eu não posso para exatamente dizer que eu posso sabe por que a gente faz? eu, Maurício, os caras que estão aí o Wilson, todo mundo que está aí a gente faz porque não chamam a gente nos outros e a gente se não quiser não aparece exatamente eu sou muito teimoso eu vou te contar uma história que tem a ver com isso que você me perguntou e a resposta que eu vou te dar a minha mãe, volta a dizer saiu com nove filhos de sertane eu perguntei como é que a senhora saiu o caminho só vai para frente ela disse o caminho só vai para frente eu tenho que ir para Paulo Afonso quando as coisas não estavam boas ela disse eu vou para São Paulo eu digo mãe, mas como é que a senhora fez a mudança por exemplo de Paulo Afonso desculpa, para São Paulo não, eu vim para São Paulo para o Recife eu disse como é que a senhora fez a mudança de Paulo Afonso para o Recife disse loja de móveis de como a loja de móveis tinha quando eu cheguei em Paulo Afonso eu tive que comprar móveis novos para casa com muito sacrifício então eu ia lá e fazia um acordo com o dono da loja não tinha essa coisa de carnê pagava todo mês no maior sacrifício e dizia quando é que eu tenho que vir pagar em suaves e humilhantes prestações então ela era uma mulher que fez muita amizade com o dono da loja uma mulher muito correta muito honesta ela descobriu que o caminhão de móveis saia vazio de Paulo Afonso para pegar os móveis no Recife e vinha cheio com os móveis para ele poder revender em Paulo Afonso o que é que ela fez? se esse caminhão vai vazio ele pode levar os meus móveis ou seja logística logística e honestidade e respeito e palavra então tudo o que eu faço eu faço exatamente pensando nessas gambiais nesses momentos que a gente pode ajudar um e ajudar outro e fazer uma espécie de cooperativo de coletivo calcado muito na lealdade na generosidade dizem sempre para mim dizem até hoje você é um cara muito generoso é a primeira característica que dão para mim em qualquer lugar durante as off-season em todo canto aí eu digo tudo bem mas será que está faltando tanta generosidade no mundo que essa característica é tão própria tudo bem eu aceito essa característica mas será que as pessoas não são capazes de fazer essas correntes também são capazes de fazer então eu sim eu vou até onde eu posso mas até onde eu não posso eu não vou mais e o que acontece é que tem muitas pessoas tem muitas pessoas que dizem ah o Ferré está carregando esse peso ele pode carregar um pouco mais são poucos os que chegam para o que é que eu posso te ajudar como é que eu posso te ajudar o Ferré está precisando de alguma coisa e nesse sentido você também é uma pessoa assim e eu também sou uma pessoa assim no momento que a gente vai até onde a gente pode mas tem um momento desculpe ser exagerado aqui mas tem um momento eu estou agora com 56 anos entendeu eu estou agora com 56 então tem coisas que já estão me cansando tem coisas que eu preciso olhar um pouco mais para o livro que eu preciso terminar e claro que as demandas vão ficando muito muito urgentes e muito constantes mas a gente tem que pensar um pouco agora já pensando no momento que eu tenho que colocar o pensamento da escrita as coisas que eu preciso organizar por isso que entendo perfeitamente quando você diz que neste momento não é que você esteja acabando tem um ciclo que você diz eu estou agora querendo trazer para perto de mim aquelas coisas que de fato vão me garantir um pouco mais de ano e anos aí para frente ligado naquilo que eu preciso pensar para mim por mim pelo meu trabalho e essa construção essa construção vem de uma poeta maravilhosa como a Tawani que vem trazendo já a força dessa poesia contaminada pela poesia e como revigora a gente você está lendo e dizendo de onde partiu essa tua poesia então eu faço isso com essa com essa vontade de unir todo mundo para não me sentir tão sozinho mas volto a dizer estou ficando velho então eu estou precisando também que me perguntem do que é que eu estou precisando como é que podem me ajudar e eu acho que é isso que também a gente se faz muito Ferrez uma coisa ou outra eu ligo para o Ferrez Ferrez liga para mim a gente vai articulando essas forças para caminhar junto e a gente e essa coisa também de se permitir eu nunca tive um discurso que ele fosse de ser simpático sabe então eu sempre fui muito sincero e a gente também entender eu falei até brincando para o cara ontem o cara falou assim mas por que você vai do literatura marginal você vai parar eu falei cara você já viu um cara de 140 quilos com 48 anos correndo da polícia e conseguindo correr tá ligado então por que que literatura marginal vai continuar desse jeito mas eu falei brincando claro mas também é verdade mas tem outra questão também que é assim de verdade mesmo mano tem muita gente que a gente municiou que depois não carregou a arma não entenderam a proposta que a gente pegou pôs no mundo ajudou pôr um pouquinho no mundo ajudou a mostrar a cara e o cara não vestiu ele foi fazer o dele então você vai lá paga um curso de editor que nem eu já paguei você já pagou de editor para o cara depois o cara edita só os livros dele aí você fala mano era para o coletivo tá ligado e você vai e consegue publicar o livro do cara para ele dar o próximo passo e ajudar alguém e aí o cara só fica nele de novo e só conta a própria história e só conta sabe e quebra a raiz eu sei que em gratidão é um prato que a gente come frio mesmo você tem várias facadas nas costas eu tenho várias você ainda não tomara que não tenha mas é bom vocês saberem também que a literatura é marginal porque ela é problematizada a gente veio do problema tá ligado então eu vivi horrores você viveu horrores muita gente que está aqui viveu horrores que não eram para ser vividas na periferia a gente não era para ter visto isso pular corpo ver amigo morto ter parente assassinado não era mano então a gente já sofreu para caralho já pagou para caramba tá ligado e aí toda vez que você sai na rua por tocar num tema social por tocar num tema cultural você tem que pagar mais não tem fim o pagamento então para a nova geração para quem está aqui que está querendo continuar vocês não devem porra nenhuma para ninguém não devem dízimo não devem nada mano tá ligado e se fizer faça por amor que nem a gente fez e faz por amor tá ligado mas também cansa em gratidão eu tenho poucos orgulhos eu falo qual os orgulhos que eu tenho no campo literário o Sirico que está puxando um bonde gigantesco tentando sobreviver que todo mundo critica o cara faz o soral com a família dele então vai lá fazer com ele se é a família que ficou perto vai fazer com quem na hora de dar o prêmio para o Sirico lá no Proac mas ele faz com a família rapaz a família ficou com o cara não tem mais ninguém com o cara já fui em escola pública tinha 50 professores só o Sirico fazendo sarau com as crianças ninguém foi nem assistir os professores não foram assistir entendeu então aí veja o Nivaldo Brito puxando um editor todo independente o cara o Nivaldo ele não me publicou ainda eu falei caramba todo mundo vai no Nivaldo agora então é a imagem que tinham de mim também quando eu montei o selo sabe é muito difícil então sejam vocês também produtores porque a gente não aguenta só ser a árvore que também está todo mundo chega ali e pendura e pendura e eu estou cansado para caramba o seu telefone tem que tocar para perguntar para você também o que você está precisando eu estou dizendo que eu acho que é volto a dizer as pessoas que se reuniram ali no enterro do Zé Celso Martínez Correia estavam gratos mas gratíssimos por tudo que ele fez por um legado inquestionável para a cultura brasileira certo muita e muita gente agradecida pelo legado dele estava com 86 anos muita gente chegou junto dele mas muita gente não chegou junto dele mas muita gente não chegou junto dele no momento em que estava velho e cansado eu estou dizendo disso mesmo de fato e de direito assim de fato e direito eu digo de quem acompanha e sabe como é que é esse processo então eu acho que não é não estamos aqui falando nem não é lamúria não eu estou dizendo é pelo contrário é pelo contrário eu acho que assim se você se você ferrece estamos aqui festejando 25 anos muitas portas abriram a literatura mundial cheguei aqui hoje com você com a presença de uma estudiosa de uma aluna dos Estados Unidos que veio comigo hoje nesse evento está ali atesa está ali ela na plateia porque veio porque queria te conhecer pessoalmente porque lá nos Estados Unidos ela sabe de você lá nos Estados Unidos ela estuda o teu trabalho o teu trabalho e todo o trabalho de uma literatura que você ajudou a lançar e a estar no mundo então você observe eu estou dando só um exemplo já viajamos juntos já viajamos juntos em muitos lugares como que a tua literatura é lida vista comentada traduzida de Capão Pecado Capão Pecado o livro de Capão Redondo para o mundo então estou dizendo que é muito importante que a gente celebre você está celebrando todas as figuras maravilhosas aqui mas vamos celebrar cada vez mais o Ferrez ligar para saber o que você está precisando obrigado você é muito gentil então vamos transformar isso aqui o final da noite num sarau para todo mundo no islam para todo mundo tem um monte de gente aí que está agoniada que veio de longe para poder falar uma poesia eu só vou pedir para ser um pouquinho breve não vai falar o texto do Davi o Davi tem um texto longo o Davi fala aqueles textos e os textos dele tem moral sabe aquele texto de moral não seja um vagabundo hoje ele vai recitar um diferente não é Davi eu sempre brinco com o Davi a gente tem um monte de gente legal aí que veio de longe também para poder recitar eu vou pedir para vocês ficarem aqui na frente para a gente poder chamar tá bom e o Nivaldo também queria que ele subisse aqui em algum momento o Maurício o Wilson aos pouquinhos para a gente ir recitando uns textos também lendo um pouquinho de rap e vamos começar contigo vamos chamar o Aderaldo aqui o Vainessi por favor para voltar aqui ao palco beleza é uma tradição do encontro literatura marginal eu comecei a fazer esse encontro no bairro do Saldanha em 2003 o encontro que a gente começou a fazer foi em 2003 e depois teve até um assassinato lá que mataram um monte de jovem e tal e a gente dois dias depois do assassinato a gente tinha que fazer o encontro estava marcado e aí foi a primeira vez que eu usei um colete a prova de bala no encontro para poder fazer com medo dos caras voltarem não é Vainessi então assim quando a gente fala literatura marginal pessoal não é eufemismo é porque realmente a gente viveu uma parte da marginalidade muito autor que escreveu a literatura marginal faleceu foi assassinado foi cerceado ou está preso então não é porque a literatura marginal quer dizer isso e aquilo não a gente que criou o barato e a gente tem que falar a real que é por isso que demora para acontecer alguma coisa o cara fala mas demorou porque é desestruturado mesmo se fosse estruturado era oficial não era marginal não é? tem toda uma cobrança da academia não o que é a literatura marginal se fosse para explicar você já viu o ladrão chegando e explicando estou roubando seu relógio que estou passando a dificuldade não é? também ficar explicando muito o barato o barato se sente quando o Gato Preto recitava um texto você sentia o texto quando você recita um texto a Tawane recita o Vanessi e o Aderaldo eu sinto o texto quando muito poeta que está aqui recita eu sinto o texto não tem explicação é o quadro bem pintado não precisa de filosofia por trás não é? então vamos lá você pode falar vamos eu vou falar uma e trazer outro poeta aqui para a gente eu vou fazer da Totonha minha tia Totonha ofereço aqui para os meus parceiros aqui pernambucano pernambucano não paraibano nordestino e lembro do Vanessi quando foi lá em casa jovenzinho chegando aqui eu vou fazer Totonha a minha tia não queria aprender a ler de jeito nenhum a tia Totonha e ela dizia essa frase capim sabe ler e eu dizia nossa que defesa que ela faz disso ela dizia capim sabe ler aí eu fui escrever para conversar com ela para fazer a defesa que ela ela fazia até um certo ponto eu digo eu quero conversar com ela quero conversar com ela a partir dessa frase dela capim sabe ler escrever já viu cachorro letrado científico já viu juízo de valor em que não quero aprender dispensa deixa para a gente que é moço gente que ainda tem vontade de doutorado falar bonito salvar a vida de pobre pobre só você ser pobre e mais nada precisa deixou aqui no meu canto estou bem na boca do fogão é que fico já viu fogo e atrás de sílaba o governo me deu dinheiro da feira o dente o presidente o vale doce o vale linguiça eu quero ser bem ignorante aprender com o vento está me entendendo demente como um mosquito na bosta ali da cabrita que ninguém respeita mais a bosta do que eu a química tem coisa mais bonita a geografia do rio mesmo seco mesmo esculhambado o risco da poeira o pó da água o que é que eu vou fazer com essa cartilha número só para o prefeito dizer que valeu a pena o esforço tem esforço mas esforço meu esforço todo dia há tanto tempo nesse esquecimento acordando com o sol tem melhor beabá tem melhor beabá soletrar se a chuva vem se não vem morrer já sei comer também de vez em quando atrás de pré-á caruá roer osso de tatu adivinha quando a coceira é só uma coceira não uma doença tenha santa paciência será que eu preciso mesmo garranchear meu nome só para a mocinha aí ficar contente ou dona professora que valia ter meu nome numa folha de papel me diga honestamente coisa mais sem vida é um nome assim sem gente quem está atrás do nome no conta no papel eu sou menos ninguém do que aqui no vale de Jequitinhon pelo menos aqui todo mundo me apelida me chama vem me chamar de Totonha 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 quase não mudo de roupa quase não mudo de lugar eu sou sempre a mesma pessoa que voa para mim a melhor sabedoria é olhar na cara da pessoa no focinho de quem for eu não tenho medo de linguagem superior Deus que me ensinou só quero que me deixe sozinha eu e a minha língua que sou passarinho entende? 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 não preciso ler moça o prefeito que aprenda o doutor o presidente é que precisa saber ler o que assinou eu é que não vou baixar minha cabeça para escrever não vou Marcelino Freire senhoras e senhores eba ave maria não ouça sair daí por favor muito bom fique 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 mais a gente vai chamar aqui tem um poeta aqui na casa deixa eu ver quem quer falar levante a mão por favor tem um rapaz possa vir por favor aí eu pergunto o nome de vocês aqui que eu não enxergo de longe tão longe ao longe toma de palmas senhoras e senhores vou pegar aqui o microfone ninguém ajuda ninguém impressionante por isso que eu vou sair dessa porra aqui dá um negócio para ele cara bancando tem que dar o microfone porra ninguém se pronuncia tá bom qual o seu nome? Rafael e Wilson ah é? porra pode falar rapidinho mas tem que ser rápido e mandar a poesia pode ser? beleza boa noite galera porra também vou estar aqui agradecer aí o espaço não quero tomar muito tempo não mas só falar uma coisa muito rápida porque há muitos anos atrás eu comecei a escrever rap e eu cantava rap mas eu na verdade eu escrevia não necessariamente porque você saber escrever não necessariamente quer dizer que você sabe cantar mas eu queria expressar minhas ideias e hoje eu aprendi que eu posso fazer isso através da literatura marginal então lancei meu primeiro livro Duas Vidas da Visão obrigadão por ter divulgado Ferrez e aí posso se alguém quiser comprar eu vendo ele a preço de custo porque a minha ideia é só poder propagar o que eu penso e sem muita delonga quem também quiser lançar um livro de forma independente quiser me procurar vou estar ali fora demorou quem quiser o caminho só me procurar que eu vou ter o maior prazer de ajudar e para não cortar mais o tempo de vocês eu vou lançar uma poesia minha que foi o meu último rap que eu escrevi eu nunca pus ritmo então eu só declamo ele que se chama Reino Animal calma eu estou emocionado fica calmo a gente vai ter tempo a fábrica aqui é da hora eles vão dar uns minutos para nós mas fica tranquilo para você recitar bem mas eu vou falar para você viado de verdade daria para você ser rapper porque esse fôlego aí tem muito cara aqui tem muito cara aqui que não tem esse fôlego não essa receita é com calma de boa qual o nome do livro? é Duas Vidas é baseado num crime real que aconteceu no meu bairro onde um rapaz não é spoiler o rapaz ele fez um assalto e na hora que ele estava saindo do mercado ele foi roubar um beijo da moça do caixa ela virou o rosto ele baliu lá na cabeça ela acabou falecendo e isso aconteceu há mais de 20 anos atrás e aí hoje eu estava me perguntando como será que estaria essa mulher hoje em dia ela teria tido filhos teria estudado teria feito viagens e não dá para saber porque a vida dela foi interrompida de uma forma muito abrupta e aí eu pensando poxa como que a gente faz para salvar essa vida e aí o que eu pensei se a gente olhasse para o algoz dela voltasse no tempo tentasse entender o que levou ele a cometer aquele ato e a gente não salvar apenas uma mas duas vidas salvando a vida do rapaz primeiramente então quando você investe em educação você investe na juventude quando você investe em criança você não está salvando só aquela vida individualmente mas você pode estar salvando toda uma sociedade então vou aproveitar aqui esse clima aqui acho que agora estou um pouco mais calmo menos adrenalizado e vou recitar aqui minha poesia sou lá de Guarulhos longe um passeio para chegar aqui mas vamos lá e ela é assim é desse jeito e nunca muda cordeiros controlados pela mídia vão à urna e pela rua o povo sem cultura feito minhoca vão descendo a sepultura olha essa sujeira aí no chão será que foram os pombos ou será que foi a eleição e elegero mais um surucucu você nem sequer morreu mas já está cercado de urubu então vai tartaruga se vira como pode sai correndo lá vem reintegração de pó se defende feito um tatu bola já que não é como hospitais que se constrói uma copa independente não nasci para viver trancafiado sou o tubarão do mar e não sou peixe de aquário imponente feito uma baleia inteligente que não se ilude com a sereia feito um pássaro que protege seu ninho arrebento o primeiro que cruzar meu caminho feito um pássaro que protege o seu ninho arrebento o primeiro que cruzar meu caminho oi palmas e você obrigado esse microfone chega pesado aqui de tanto nome de peso galera parabéns mesmo sou fã de maioria de vocês eu já conhecia literatura de alguns de vocês acompanhava da visão ferrés porra desculpa aí mas realmente estou emocionado agora está bom agora já vou voltar para Guarulhos realizado brigadão ferrés mais uma vez fica de boa é nóis estamos juntos parabéns pelo rap em forma de poesia que no final ficou um rap mesmo esse bagulho falta só o beatbox falta só o beatbox qual que é o seu nome Wilson prazer você é de onde Wilson sou Wilson Lírio da Zona Leste de São Paulo Jardim Imperador escrevo desde os 21 anos de idade tenho lançado dois livros o último foi na própria fábrica de cultura do Sapopemba o último foi o reflexo das sombras e o primeiro na contramão de um pensamento e como a pessoa te acha na rede social o Wilson Gígio de Topo Gígio é isso o Wilson com W isso o Wilson com W Gilson Gígio isso o Wilson Gígio ou o Wilson Lírio também tem os dois o Wilson Gígio e o Wilson Lírio também legal e você vai recitar alguma coisa vou recitar uma que eu fiz agora dentro do busão vindo para cá boa o nome da poesia é Silêncio entre as covas as covas barroca assim eram as estátuas anjos demônios crianças barrocas eram as estátuas todos passavam triste vivos mas tristes homens cuidavam das ruas das esquinas vielas escuras no meio das estátuas famosos homens mulheres ricas crianças ricas e pobres não havia ouro lá só a morte espaço morte morte espaço não havia doentes ali não havia maldade nem beleza não havia beleza ali só morte e eu que passava entre uma tumba e outra olhava para o céu a procura de pipas bonita nossa muito obrigado é com muita satisfação que estou aqui na presença de vocês aqui para mim é é um orgulho danado porque para a gente que recita poesia para a gente que trabalha em cima da cultura a gente sabe o peso que carrega é verdade valeu obrigado por você ter vindo obrigado obrigado enalteceu mais nossa noite aqui bravo obrigado me ajuda pelo amor de deus vamos lá deixa eu ver se eu consigo ficar em pé aqui também vou falar a poesia que abre meu segundo livro que é o a pluralidade da poeta e hoje completa um ano do lançamento dele também então até está de aniversário bichinho eu vou recitar a poesia que abre ele que ela é assim eu sou poeta poeta louco isso né poeta eu demorei mó cota para saber o que significava o universo que existe dentro dessa palavra demorei ainda mais para entender que eu podia criar esse universo que é um imenso plural que precisa começar no nosso indivíduo artístico a vida inteira entendemos que poesia não é acessível faz a gente acreditar que escrever e ser poeta nem é possível mas tem uns doidos que decidiram mudar isso aí resumindo hoje estamos aqui quando as pessoas descobrem que somos poetas automaticamente somos colocados dentro de caixinhas como se geral fosse igual e aí eu percebi que eu não estou dentro de quase nenhuma delas olha só que legal porque assim sendo poeta do nada eu me torno sentimental e falar sobre amor nossa especialista eu queria muito essa conquista mas eu não sei flertar e um texto sobre amor quando dá certo é papo de um ano para terminar sendo poeta eu me torno corajosa mas se eu afirmasse isso para vocês eu estaria sendo muito mentirosa porque eu tenho medo de várias fitas e ninguém acredita que por coisas pequenas eu faria escândalos mundiais saírem de cena agudos da melody eu colocaria no chinelo só para vocês entenderem a altura do berro sendo poeta eu me torno extrovertida sendo que eu só sou legal depois de um tempo que você me conhece porque eu sou super introvertida e como não consigo mudar isso mudei o nome dessa característica para misteriosa é fica mais bonito e tem gente que por isso me acha até mais charmosa sendo poeta e principalmente por causa dos meus textos e por participar de islam eu me torno ótima em decorar gente eu decoro o número de uma RG esses dias vocês acham que dá para confiar? eu troco as minhas senhas de tudo direto porque eu sempre esqueço as minhas poesias eu decoro hoje e amanhã eu já estou como é que é mesmo o começo? sendo poeta precisamos ter uma dicção ótima e para treinar isso eu tive um estímulo não pelo óbvio e sim porque eu preciso falar muito rápido fazendo vocês acharem que eu amo recitar em speed flow quando na verdade é quando eu começo a escrever sempre dá por volta de 3 minutos e eu fico com medo de passar esses 3 minutos e perder ponto no islam e ao mesmo tempo eu não quero cortar nada então eu falo tudo muito rápido e agora me acostumei e não consigo falar devagar mesmo que esse texto for pequeno entendeu? tomara que sim porque falta falar tão rápido assim e afinal de contas porque eu estou me expondo aqui para vocês como se a gente estivesse no meu twitter eu não sei mas o importante é que poesia me desabafa e eu posso falar sobre o que eu quiser aqui com vocês desde que eu fique bem recitando e que vocês fiquem bem por estar me escutando sabe? em resumo a única caixinha que eu me encaixo é que artista é todo doido e vive sempre na intensidade e eu sempre vou estar por aqui buscando através da arte a minha e a nossa própria liberdade obrigada obrigada muito bom muito bom tem mais poeta na casa que eu sei você que é do Grajaú não quer recitar alguma coisa para a gente? venha por favor temos um autor do Grajaú aqui obrigado depois fica dizendo que ninguém ajuda passa as vezes boa noite meu jovem um cara feio de alma linda vai me dar um microfone Moisés como o Ferrezo falou eu sou do Grajaú eu queria só um convite para vir para cá mas aí o Ferrezo falou meu é só chegar e eu cheguei cara eu queria ter a sua desenvoltura bicho puta que inveja puta merda obrigado cheguei moça o brado dos seus ais balança aquele bercinho de reinos imortais estou educado demais você entrou aqui falou oi para todo mundo aí me contam uma história dessa eu faço poema mas é tipo filho sabe eu ponho no mundo e eles se viram vocês não mano vocês expõem órgãos cara eu puto eu não viz de maria vou tentar eu vou tentar eu vou tentar não vou me igualar claro eu queria eu queria ter uma catapulta que desse um salto a essa condição atual eu queria uma catacumba que coubesse toda essa nossa moda boçal eu queria ter uma agulha hipodérmica gigante que vacinasse essa terra pedante eu queria ter uma cartola mágica que transformasse essa estagnação trágica eu queria ter um poço de desejos que revelasse todos os segredos eu queria um copo de leite materno para relembrar o colo fraterno eu queria um sono eterno para sonhar todos os meus sonhos eu queria ter uma carruagem dourada que me levasse às altas moradas eu queria ser alado para me livrar desse rastejante fardo eu queria dominar os elementos para produzir os meus próprios instrumentos eu queria o dom de midas para transformar todo ouro em bolo eu queria o dom de dimas e regenerar o dolo eu queria o dom de rimas e transformar poemas em lendas eu queria repousar num divã para expulsar fantasmas da mente vilã eu queria algo mais sincero para extinguir esses clérus eu queria derrubar todos os gigantes para mostrar que nada é tão importante eu queria muito mais ousadia para dissipar essa apatia eu nunca quis ser maior eu sempre quis ser melhor é isso que eu queria show de bola muito bom obrigado obrigado muito obrigado muito obrigado Aderaldo recita uma para a gente ou o Vanessi está na frente o Vanessi está na frente que ele pode ir eu fui chamado primeiro naquela hora o Grau pode se preparar para poder fazer uma tem vergonha o neném? tem? ah você não sabe eu leio poesia do cara boa todo dia você é sério? você não recita assim não? você não lê? nem a gente pagando não é possível vou ter que chamar o Davi caramba Davi tem aquela pesada é pesadíssima pesadíssima vagabundo 40 quilos vá lá bagaceira o apelido dele é bagaça minha mãe chamava ele de bagaceira ele vai falar ou não vai? agora vou ter que ir embora quero falar mas gente é o seguinte eu escrevo muito nas redes sociais boto os poemas e fiz um poema e um dia alguém chegou e disse ah você não faz verso de amor? aí eu fiz não faço verso de amor sou movido pelo ódio pego a mal dizer o mundo no instante em que transbordo ninguém me dê boa noite pois tive um dia sem modos ninguém me dê boa tarde minha manhã foi de sódio em todo bom dia escarro todo em sangria discordo essas mensagens sublimes pra mim são mictórios me deixem só a carcaça por isso todas deploro não queiram minhas desculpas porque não respeito os tolos não rezo pela cartilha dos delicados embrólios flores me embrulham o estômago céu e mar me ferem os olhos sensibilidade nula o amor pra mim são meus ovos não faço versos de amor escrevo com meus miolos ah você é bom bom, bom, bom Maneci mande um aí vou levantar também isso porque eu sou baiano senão vão dizer que é preguiça se eu ficar sentado olha eu ia ler ali um do Bolsonaro então assim do Ferrez disse que não entendeu o título do livro foi o Paulo Ferrez o cabra da chave que botou mesmo esse título por mim era só a sombra aí Paulo não, por mim era só a tragédia Bolsonaro então Paulo não, vamos botar a sombra que é pra espantar pro quinto dos infernos eu digo então vamos e aí ficou o Paulo tem as charges mas eu não vou dizer daquele livro ali se vocês quiserem conhecer depois compre o livro eu vou dizer pra agradecer Ferrez pra celebrar os 25 anos é festa é alegria porque não é só sofrimento mesmo não é também vida é também alegria a gente se alegra em escrever dá prazer dá raiva gente rasga mas mas o momento da escrita é um momento prazeroso então eu tenho um cordel que é um best-seller chamado pergunta idiota tolerância zero por que eu fiz esse cordel? porque uma vez uma pessoa telefonou pra mim e disse alô quem está falando eu disse você não estava dizendo nada outra vez eu saindo da padaria com litro de leite a pessoa vai tomar leite eu digo não vou devolver pra vaca outra vez da farmácia saindo da farmácia fulano está doente? eu digo quer dizer se estivesse saindo do cemitério estava morto aí eu juntei essas perguntas fiz o cordel pergunta idiota tolerância zero no quarto escuro e trancado vai descansar com prazer batem na porta gritando dormiu mesmo pra valer só estou me espreguiçando abrindo a boca e fechando e treinando pra morrer na garagem do seu prédio acabaste de apertar o botão do elevador e vem alguém enxeretar subirá nesse momento? não, meu apartamento vai descer pra me buscar o rapaz deseja a moça revelar os seus valores lhe dá um buquê de rosas ora meu amor são flores? não é flor é mandioca leve e faça tapioca dos mais diversos sabores trancadinho no banheiro no trono se esforçando nisso alguém bate na porta a concentração cortando no sanitário tem gente de jeito nenhum demente a merda é quem está falando levaram a pobre mulher a um hospital queimada eu me queimei na cozinha enquanto fazia fritada e foi com gordura quente? não doutora certamente foi com gordura gelada professor estuda muito depois transmite o saber passa postilo um aluno professor é para ler? não senhor camaradinha mistura o texto a farinha põe no prato e vai comer a mulher na pia trabalha limpando louça e tigelas o maridão preguiçoso está lavando as panelas imagine meu amor elas estão com calor resolvida banho nelas muito obrigado e até breve sucesso para nós muito bom senhor Davi Aplique por favor suba no palco aqui para quem não conhece o Davi Aplique trabalha na Onda Sul eu entrego o microfone isso por favor é gerente da Onda Sul há mais de 18 anos pelo que eu lembro que isso não sirva de prova trabalhista mas é mais ou menos por aí e o Davi também faz parte desse processo beleza meu parceiro esse aqui é meu braço direito o Davi faz faz parte desse processo também de algumas coisas que a gente está mudando a literatura marginal foi o primeiro passo e a Onda Sul é o segundo passo para o ano que vem o Davi assume a Onda Sul com o maior respeito porque a gente fala muito de comunismo de poder dividir as coisas e no final a gente tem que dar um exemplo não é? a gente que é empreendedor da quebrada e tal tem que dar um exemplo então o Davi ano que vem assume a Onda Sul tem essa missão também que o Titio vai deixar para ti você já sabe você representa mais já está fazendo mais do que eu já fiz então é importante aí e é uma honra é uma honra você sabe que é uma honra Terres eu que agradeço tá ligado? e vou frisar aqui em 2014 quando teve o primeiro encontro da literatura marginal lá na fábrica de cultura do Capão Redondo aí você falou você vai recitar eu falei mano, eu não vou não tenho nenhuma poesia aqui e tal aí eu peguei uma poesia não sei foi de alguém e tal eu falei vou recitar essa poesia aqui e tal eu estava tremendo em choque não sabia tá ligado? pá, peguei recitei e ainda ganhei cachê mano ganhei o cachê eu falei pô, mano da hora muito louco então é isso que é louco da literatura da literatura marginal vida longa a todos os escritores a todos que fazem essa esse fervor tá ligado? que é a literatura e você mano a potência que puxa o bonde tá ligado? e você fala quem vai puxar o bonde comigo? tá ligado? e eu estou aí mano para puxar o bonde com você todo dia abrindo a loja todo dia atendendo os clientes todo dia tratando as pessoas bem porque no nosso ramo tem muito artista ah, mas tem artista demais mas para abrir uma loja trabalhar atender as pessoas tratar com carinho todo mundo são poucos então o Davi demorou para ter esse reconhecimento demorou mas chega uma hora que a gente já está preparado para fazer então ano que vem a gente está estruturando tudo o Davi está aprendendo financeiro vai abrir a própria empresa dele porque ele vai ser o novo administrador do negócio geral tá ligado? e eu quero que você tenha de verdade a possibilidade e a gratidão de poder ter sua própria casa seu próprio carro porque é isso que a Onda Sul vai proporcionar para você daqui em diante pelo merecimento que você deu para a gente eu acho que se encerrar uma parte da minha carreira é poder deixar os meus melhores almoçar sozinho não tem graça andar de carro bom sozinho não tem graça então se a gente conseguir deixar para o próximo e você com seu legado com seus filhos também poder deixar isso para o próximo eu acho que fica um exemplo para a quebrada que dá para a gente ser diferente da elite brasileira sim e que nem e que nem você diz somos perifíria na prática na prática na prática então mano é tipo assim eu também não vou ser dono de nada tá ligado? eu vou administrar eu vou fazer vou agregar e vou tumultuar e vou puxar o bonde é isso o destino degola falsos patriotas por 30 moedas crucificaram Jesus só resolvem os problemas com armas população sem saúde educação saneamento básico os poderosos querem o poder para foder preto pobre e favelado os templos cobram pedágio pela cura se Jesus estivesse aqui nos dias de hoje fazendo o cego enxergar e paralítico andar sem cobrar a cadeira elétrica já estava a te esperar quem não estudou a história do Brasil diz que a escravidão não existiu a reencarnação dos malfeitores paira nesses corpos vazios decreto assinado adolescente com permissão de andar armado calibre pesado quem vai puxar o cão quem vai ser assassinado o apresentador bobo alegre zombou e disse é só uma gripezinha superou a audiência e bateu a meta esqueceu de quem estava do outro lado da tela que morreu mas para ele não interessa tratado de Versalhes para a Alemanha foi tiração surgiu o terceiro Reich em busca de superação pelas milhares de mortes e humilhação crucificado aos 33 vou dizer outra vez Jesus não era branco porque se fosse não daria vida pela quebrada e ele disse vinde a mim todos os que está descansado e sobrecarregado que eu vós aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso humilde de coração e acharei descanso para vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve obrigado Davi aplique valeu rapaziada vida longa para a literatura marginal para o Ferrez para todos nós saúde para a vida valeu ano que vem temos essa missão de tentar ensinar ele a ser ateu só só falta isso agora eu tenho uns livros de ateu bom para ele ler ali depois para a gente mudar essa alma eu queria chamar o Nivaldo Brito vai fazer uma para nós vai nos dar essa honra salve de palmas Nivaldo Brito por favor vem chegando o meu conterrâneo aqui Nivaldo que bonito obrigado obrigado por ter vindo ex-Nibrizante ex-Nibrizante está aqui boa noite gente às vezes um livro pode salvar muita gente menos quem o escreveu Ave Maria obrigado Nivaldo se eu for botar testemunho aqui é duas horas de testemunho você é um testemunho vivo Nivaldo porque você se eu tivesse preparado alguém para tocar uma obra literária do jeito que você está tocando não tinha ficado tão bom você é uma continuidade maravilhosa quem não conhece pode seguir lá Celin editora Celin que é o que ele toca que publica vários autores um trabalho espetacular Celin Trovoar que bonito aí é potência eu tenho um livro agora com Celin Trovoar não é brincadeira não vamos chamar aqui o outro cabra paraibano José Sarmento José Sarmento venha para cá salva de palmas senhoras e senhores é para cá potência psicológica que é Marcelino também potência psicológica Sarmento é uma autarquia paraibano igual a Deraldo Luciano Sarmento ligeiro fica demorando o tempo está hoje estamos aqui em potência para nascer obrigado querido e obrigado por estar aqui boa noite para todos vocês literatura marginal amamos fazemos escrevemos declamamos e vivemos Ferréis parabéns essa questão toda da sua da sua do seu envolvimento com a literatura marginal e periférica nossa mãe do céu foi você o capão pecado que me fez e me instruiu e me animou escrever a minha tetralogia começando com Paraisópolis Caminho de Vida e Morte e eu só li o teu livro depois que eu escrevi o livro Paraisópolis Caminho de Vida e Morte porque eu não queria me envolver com a literatura do Ferréis para mim ser eu mesmo o Zé Sarmento entendeu sabe aquelas coisas Torto Arado eu não li ainda Torto Arado porque eu estou escrevendo um livro sabe para não me envolver com a literatura do momento e da moda não que o Torto Arado seja moda é um puta livro eu não li mas eu tenho noção de que é porque vem de um cara nordestino né que leu grandes autores clássicos e etc então sai literatura potente né de uma mente dessa e o Céline Trovoar está aqui ó Céline Trovoar meu livro vazante lá e cá e amanhã e amanhã meu querido muito obrigado ao Marcelino Freire me colocou para atravessar a ponte Marcelino Freire me colocou para atravessar a ponte e ir para a maior livraria que tem na Avenida Paulista no Arena da Palavra amanhã eu estarei na Paulista 900 na livraria no reserva reserva cultural na Arena da Palavra meu vai ser demais minha primeira travessia para ir para uma livraria grande falar de minha literatura treze livros cara romances periféricos que eu falo de nordestino que veio para São Paulo e fez essa periferia enorme e esse livro vazante lá e cá é uma produção proac que eu consegui em 2021 e outro proac que eu consegui em 2022 e eu estou escrevendo aprisionado que eu estou falando sobre um moleque que vai para a fundação casa e se apaixona por literatura poesia livro saraus e principalmente islã você entendeu? eu dou uma chance a esse moleque ele vai para a fundação casa não se encrupa com ninguém não se enquadra ele vai para dentro de uma biblioteca se apaixona por livro literatura e etc é o que acontece com esse coroa esse velho de 66 anos se aposentou se apaixonou por leitura jogou foros ansiolíticos os remédios contra a depressão por ter descobrido uma biblioteca nas suas caminhadas é um suas caminhadas é o meu alter ego você entendeu? meu alter ego descobri o parque Santo Dias que eu caminho quase todo dia para o Santo Dias então é um livro fodástico esse o cara se apaixona por literatura poesia saraus e aprende a escrever depois dos 66 anos um operário um operário beleza? vamos lá obrigado Sarmento fascistas fascistas desistam desistam não esperem carnes quentes de mim neste inverno bem passada ao ponto da boquinha mamão com açúcar não para vocês eu ando com o estilo com alegre muito triste racistas desistam da minha oçada secutando ela anda frágil para suportar tanto peso na estrutura que vocês exploram há muitos anos meus órgãos internos desistam de extraírem e vender no mercado mesmo meus órgãos só vão servir para alimentar a terra produzir sabor aos grupos e matar a fome e sede de quem precisa meu cérebro racista fascista para que tanta disputa com o cérebro e tanto vocês empurraram como usado na luta para ser inteligente e vos entender se perder uma poeria e ignorância e a minha pele está vendo a minha pele a minha pele não é mais de uma criança para que lutar para beijar acariciar estuprar a tanto e a minha vista desistam desistam da minha vista fascista minha vista desistam da minha vista ela se perdeu com medíltes leitura criada por vocês que nunca nos entendeu e a minha cara a minha cara a minha cara é falsa não é mais de um palhaço para vos alegrar é de plástico reciclado da velha sina não fez nem faz sorrir nenhuma criança de vocês eu espero eu espero que desistam mesmo de mim o meu corpo está vendo o meu corpo o meu corpo já não tem mais força para fugir do futuro esquivo que me levará ao santo campo quando a sepultura o meu corpo for jogado eu direi direi não serei lembrado pelo meu todo por vocês não serei lembrado por alguma parte minha por vocês não serei lembrado por algo importante importante que eu tenha realizado então desistam de mim racistas desistam fascistas desistem obrigado afirmado obrigado José sigam o José Sarmento nas redes sociais e adquiram o livro dele a gente tem mais 10 minutinhos vocês me dão mais 10 minutinhos aí me dão mais 10 pessoal da fábrica brigadão dá mais 10 minutinhos a gente termina eu prometo eu vou agradecer a presença da minha família que está aqui dona Elaine a Dana Ferrez aí a Kátia Cordeiro Ronaldo Cordeiro Ronaldinho que também é minha família e eu vou chamar aqui né mano bom aí o professor Paulo quer falar vai falar não vai falar depois me diz aí se vai falar quem quiser falar depois levanta a mão aí que a gente vai chamar agora um trio aí de rappers para poder recitar para a gente beleza não é para falar não porque vocês vão falar não vai parar não vai parar o evento não termina se o Wilson pegar para falar já era isso porque ele não falava nada no começo da carreira então Maurício DTS Manuti Wilson Negredo passava o Paulo aí para nós Boa noite a todos boa noite a todas hoje tudo bom é muito estranho a gente está sempre junto a gente está sempre falando de rap de música em tudo que é lugar mas toda vez que a gente se encontra assim num palco numa situação como essa é muito estranho é muito peso eu sinto o peso de vocês quando eu estou perto de vocês numa situação que nem essa eu vou abrir beleza estou aqui do lado do meu irmão Maurício DTS e quando quem conhece sabe não é irmão à toa é irmão de verdade Ferréz professor e eu sou a vida inteira referência na quebrada então então vamos lá vou fazer o que eu sei fazer inimigo público pra quem pensou que os pretos tudo morre cedo tio rede empilado é meu campo minado é meu segredo três bandido bom rouba a cena faz quadrilha monster nigga faz dilema meu criador perdoa chora tu brilha nós 24 por 48 mic my voice lá na rua de cima tem radinho e campana gosto é frio pra caralho eu tô de jaco e vulcanas gotam city do capão anarquistas na praça no meu céu vejo o vilão comungando fumaça porque o universo se especializou em conspirar outra sintonia outra dimensão outro lugar espiritual astro rei faz seu papel brilha forte aquece a vida nesse mundo cruel enquanto tem pergunta alguém tenta responder a procura da felicidade vários porquê três tio três universo em choque três clima trino mitológico simbologia ensina enquanto eu falo mais outro charada passo clone na fábrica de monstro escuta alguém falar meu nome bom me passaram o microfone quem Maurício? então tudo nosso nada posso preto problema alve-bac destroço oxiu a cena só rastro sai do vácuo digital fria favelado revoltado por ironia disposto décimo aqui selva de pegra mutilou quem Juliette aí voando na terra só bang bang crime convicto tá de nave nos panos diz que é bandido tá difícil anticristo fazer o que? Deus é mais Deus é paz é poder e quem é o Gema escraviza corrompio justo riso sujo puribundo ostenta império oferindo a seu barco irmão fala sério adultério glória virgem marinha ainda estampa na tv rap apologia água benta mar de vinho vermelho sangue sofredor africano tio tamo no bang senão cita castela e os bandos guerreiros racionais negredo tribal tipo morteiro autoestima disciplina nego sem fraquejar se ajoelhar pra morrer jamais pode atirar é isso vadio já era né ferreze tá ligado né antigamente eram os primeiros mais velhos agora os mais novos é make off off moda avião pretos em comunhão guetos em construção preguiça não cuzão culpa da situação cujo homem surge um cego surdo plataformas informa tudo conteúdo absurdo conectado com o mundo discurso tendencioso invejões instantânea osso pimenta no olho galacrimogênio a vivência dos mais velhos é a escola dos mais novos alienado envenenado menos é mais aliado mais cuidado quer prever o futuro estude o passado Deus é por todos até o fim eu sou por mim cada um por si exigir mais de ti mestre-se monstro arte-se louco menos do outro cada dois em alta ratata mata vida pirata cachorro gato vira lata família sem alternativa condutativa bondade curtiva discórdia viva mas perpetua o crime chama como alternativa favela tensa correria intensa liderança pensa sentença liberdade social falador passa mal dinheiro sucesso é essencial marginal se destaca muita matemática pouca prática quer ser capa tatuas capa capão no mapa não me engano não passo pano cachorro não abandona o dono debate nos planos a cúpula cotidiana no alto no alto pericano via turimbicano segura vai segurando vem o preço avisa os mano vem o preço avisa os mano é nóis eu queria só fazer um pequeno desabafo que é assim tem alguns dias que eu estou assim muito afastado de rede social e a gente acaba observando muita coisa e que a gente acaba enxergando as vezes os piores lados do ser humano a gente viu a pandemia que a gente passou e eu falei pô acho que agora o mundo vai mudar o ser humano vai ser mais compreensivo vai ter mais respeito e a gente acaba vendo que as pessoas acabam mostrando os piores lados e as vezes por que eu falo isso? porque as vezes eu acordo de manhã acabo assistindo alguns jornais e eu falo pra você direto que a gente que eu fico assistindo ali a Jovem Pan pra ver o que os inimigos estão pensando e é zica mesmo do jeito que eles falam escancarado sem medo de represar e falam o que eles pensam tá ligado? e principalmente aqueles que se julgam evangélicos tá ligado? desejando a morte do outro e aquilo é foda e aí eu fico refletindo porque você fala que é um cara ateu que não acredita em Deus mas é um cara que ajuda tanta gente que se você não acredita em Deus então as pessoas não tem que acreditar mesmo em Deus não tá ligado? então eu queria mais agradecer você por tudo que você fez por mim pelas coisas que você faz pelas pessoas que você ajuda continua com esse lance da literatura que venham mais 25 anos ou que você possa continuar trazendo mais pessoas pra que continue o que você fez tá ligado? obrigado pelos momentos de tristeza obrigado principalmente por ter sido muito duro comigo quando eu precisei que me ajudou no meu crescimento tá bom irmão? tamo junto peguei o rap tá bom deixa eu falar pra vocês a gente sabe que a gente tá criando uns soldados que a gente tá conseguindo frutificar algo quando acontece o que aconteceu hoje aí na quebrada porque às vezes a gente bate no peito que é quebrada periferia na prática as pessoas não entendem o que que é isso ah, mas o cara pega o nome põe ali põe uma camiseta faz um logo a gente vive a periferia na prática todo dia né? hoje a gente foi na casa do pessoal ali sem contar a intimidade de ninguém mas nós fomos na casa do pessoal pra poder dar uma palavra né? contra uma depressão né? de um senhor de idade que não é um parente nosso não é nada nosso um cara ligou e falou tem como vocês olha só o tamanho da responsa tem como vocês ir lá na casa do meu pai e trocar ideia com o meu pai que o meu pai tá ruim querendo se matar tem como vocês fazerem isso e a gente colou lá e conseguimos né? alegramos o veinho e tal então periferia é isso aí mano a gente luta contra a depressão contra um monte de coisa situações horríveis que às vezes a gente não tem cura pra nós mas faz cura pros outros então obrigado você também por ser um parceiro lado a lado e e um cara que eu já tirei de treta tá comigo nos lugares salvando vida isso é louco não precisa mais nada 25 anos da literatura marginal tá comprovado que não precisa mais nada do que isso tá ligado? porque a gente passou de ser discurso pra ser ação a gente passou de ser a fala pra ser a prática e isso mano é um passo muito importante pra todos nós darmos tá ligado? quando eu deixei de andar no carro ou no ônibus e falar nossa coitado daquele cara nossa aquele cara ali com frio quando eu parei e dei a blusa quando a gente abriu o primeiro estoque da Onda Sul né Davi? e demos todas as blusas mano daqui pra Itapecerica fomos distribuindo blusa que tinha um pastor com nós que ele falou mano eu mudei minha vida parei de ser pastor naquele dia parei não o cara parou de ser pastor sério o cara falou parei não parou? montou um projeto chamado Vulcão porque o cara falou não parei vocês estão loucos vocês estão distribuindo roupa de vocês da marca de vocês e eu tô aqui dizendo que eu sou pastor né? mudamos a vida do cara também e hoje ele muda a vida de vários em Campinas também então quando você consegue chegar nesse patamar que eu ainda tô em aprendizado pra poder ele ser completo é por isso que a gente tem que abrir mão de outras coisas de outras frentes porque tem outras frentes mais urgentes eu não posso me dar o luxo de querer editar o livro de um cara se eu tô vendo sem criança passando fome o meu tempo tem que ir pro outro lado tá ligado? ou então sem criança querendo um abraço e eu tô abraçando um cara que vai transformar só a vida dele em artística então espero que vocês compreendam essas mudanças aí a mudança é pra um outro lado mais humano também a literatura é humana pra caralho e eu tenho que fazer a minha também tenho que continuar fazendo a minha escrever a nossa né Marcelino que nem você falou muito bem tá na hora de deixar mais filhos no mundo mais livros também então a gente entende o encontro foi fantástico muito obrigado por vocês terem vindo eu não tenho dúvida nenhuma que isso aqui foi uma coisa histórica e as cadeiras vazias dizem que a gente tem muito trabalho ainda a fazer então isso aqui não é um término de um trabalho mas eu quero que as outras pessoas também continuem que pegam as taças da nossa mão e falam mano, vou continuar pegam as caixinhas de fósforo que a gente tem com os palitos já queimados e falam tem uns aqui que dá pra acender ainda vou continuar entendeu? é por isso que a gente também tem que ter a hombridade de parar enquanto o bagulho ainda é digno o bagulho não ficar zoado tá ligado? não tem como a gente continuar empurrando o bagulho na subida também não tá ligado? então eu quero agradecer a todos vocês me desculpem se tem gente pra recitar que não vai poder recitar hoje mas façam o próximo recitem vocês que eu vou lá assistir também beleza? essa é a missão continuidade mano obrigado a todos vocês que vieram de longe Marcelino Tawani obrigado Vanessi meu irmão Aderaldo meu irmão Maurício DTS Manuti a todos vocês muito obrigado espero que a noite de vocês não tenha sido em vão que vocês saiam daqui melhores do que entraram porque eu com certeza saí e a parte humana que hoje a gente toca os projetos fantásticos a gente toca do lado humano eles também tocam a gente e como eu disse ontem lá na ONG quando a gente estava na festa das crianças o cara falou assim não, eu vim ajudar eu falei rapaz, você nunca falou uma frase tão errada você não imagina como você vai ser ajudado é que a primeira criança que encostaram em você que foi te dar um abraço e ele sentiu isso depois falou rapaz, eu falei errado mesmo não vim ajudar ninguém eu estava com a ilusão de que eu vim ajudar mas a gente pode sim gente, no dia a dia fazer pelo outro uma forma de poesia de conto de crônica uma forma como essa aqui que a fábrica abrigou a gente hoje mas principalmente uma forma de envelhecer mais digno sabe de não perder mais tempo com conversa fiada perder tempo com trevas com coisas ruins e se dignificar com o outro a gente é imortal no outro na gente não um beijão para vocês estamos juntos 25 anos Marcelino Freire Tauane Teodoro Aderaldo Luciano e Vanessina Cimento obrigado Fábrica de Cultura obrigado Sala 37 obrigado a todos vocês que se tomaram hoje Vivaldo Brito Selim todo mundo é isso aí Tauane Diolc Tauane Teodoro A resposta que tenho, e que a maioria tem, geralmente são ilusões.